O vereador Alcides Munhoz Júnior, Júnior Munhoz. O vereador Antônio Carlos dos Santos Tarzan. O vereador Antônio Furlan Filho Toninho Furlan. O vereador Antônio Valdo Rios Gomes Cascata. O vereador Barcelau Leiva Santos Bal. O vereador Celso Luiz Rodrigues Simões Celso Calegari, presente. O vereador Fábio Luiz da Silva Romes Fabião. O vereador Francisco dos Reis de Vilela Chico Vilela. O vereador Jânio Gonçalves de Oliveira Jânio Gonçalves. O vereador José de Melo Zé de Melo. O vereador José Francisco de Lima Zé Baiano. O vereador José Roberto Mendonça Robertinho. O vereador Josué Pereira Silva Jô. O vereador Marco Antônio de Oliveira Bidu. O vereador Maria de Lourdes Evangelista Maria Evangelista. O vereador Miguel Francisco de Lima Miguel de Lima. O vereador Zete Bombeirinho. O vereador Saulo Góes de Albuquerque Saulo Góes. O vereador Sebastião Carlos Nascimento Carlinhos do Açougue. O vereador Sérgio Baganha. O vereador Sivaldo Aparecido Gomes Macedo. Silvio Macedo. O vereador Marcelo. O vereador Sivaldo. O vereador Sivaldo. Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra nas inspirações pessoais, o vereador Zé de Bombeirinho. Obrigado, senhor presidente, oportunidade, senhores vereadores, ao público presente que está aí, JB, obrigado, JB, que sempre acompanha a sessão, o Ivan que está aí também, o Ivan que muito ajudou a gente quando trabalhava na farmácia lá, que vem acompanhar a sessão, que está junto com o Bicudo aí, obrigado, Ivan, Bicudo, a tia também que estava aí, lá do Califórnia, que está ali o marido dela conversando com o Kadija ali, também obrigado, tia, o Zé Maria, que trabalha comigo, obrigado, Zé Maria, pela sua presença também, o Marcelo Fusco, que estava aí em cima, que muito ajudou todos os vereadores também, o Diel também, não é, Diel, que muito trabalho faz, é um cara muito bom de coração também, obrigado pela presença, Diel. O Silvio Batista, que estava aí até agora, não sei se continua, e o Rony também, meu amigo de infância, não é, Rony, a gente se conhece há muitos anos, obrigado pela sua presença, aos demais aqui, que eu nomeei, me desculpe, eu nomeei o nome aqui, mas muito agradecido pela presença de vocês, por vir acompanhar a sessão, eu acho que a gente tem que louvar e agradecer a vocês, vocês, JB, essas pessoas que acompanham a sessão, que sabem o que está acontecendo, muitas das pessoas que não podem vir, porque trabalham, mas os que podem estão aqui acompanhando, Léo Lodovico, assessor do jogo, que também é muito bom, e vem aqui, então eu tenho que agradecer muito a presença de vocês, obrigado pela presença, e quero aqui também agradecer a imprensa, o Gerson, o Pedro, obrigado, Gerson, o Chofre também, o Max, que está toda terça-feira aqui acompanhando a sessão, ajudando esses vereadores também, divulgando o nosso trabalho, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu quero começar a minha reflexão aqui, como o Cascata já havia falado, que hoje é dia dos advogados, nós sabemos o tanto que tem aqui, o doutor Daniel, o doutor Marcos, que está aí, o doutor Rogério, a doutora Flávia, a doutora Adriana também, não é, doutora Adriana? O doutor Ivan, o doutor Ronan, o doutor Valdemar, esses são os que trabalham em muito, em muito, aqui para todos esses vereadores, para a câmera em geral, para que a gente consiga fazer um trabalho aí fora, a gente depende muito de vocês, e para vocês o dia é hoje, só que para nós o dia de advogado é todo dia, porque a gente não para de encher o saco de vocês, de pedir para vocês ajudarem a gente, então é merecido, peço que Deus dá muita sabedoria para vocês, que trabalham, em especial que trabalham aqui na Câmara com nós, e parabéns pelo dia de vocês, vocês merecem, muito obrigado pelo apoio que vocês dão a todos nós vereadores aqui dessa Casa de Lei, obrigado doutores. Quero começar falando aqui de uma, de uma indicação que eu fiz para disponibilizar auxiliar de enfermagem as creches maternais nesse município, aí o secretário da Saúde, doutor Antônio, assim, junto com o secretário da Educação, que olhem com carinho essa indicação, porque a gente coloca umas indicações, algumas, viu Sardinho, virador Sardinho, algumas são atendidas, é muito boa, algumas não, e essa daqui é uma indicação muito boa, e se eles, os dois secretários aí, olhassem com carinho, essa assistente de enfermagem nas maternais, mas seria importantíssimo, a gente sabe, criança é sapeca, criança corre, criança não para, e infelizmente um ou outro sempre cai, então a gente fez essa indicação aí, que eu gostaria que os secretários olhassem com carinho essa indicação, para que coloquem em prática aí, se Deus quiser. Obrigado, viu doutor Daniel, por tudo que o senhor faz aqui para nós, aqui na Câmara Municipal de Barreria. E eu quero falar também sobre algumas indicações que eu fiz, que não foram atendidas, algumas indicações muito importantes, que infelizmente não foram atendidas. Aqui é o senhor presidente, Miguel de Lima. O senhor, como eu, com alguns vereadores, com alguns vereadores, nós não conseguimos, nem tenta a nossa assessoria ser tudo perfeito, 100%, sem problema nenhum. Infelizmente nós temos aí alguns problemas com os nossos colegas de trabalho, que aqui é chamado de assessor. E assim mesmo tem também o prefeito, os juarantes, ou seja lá qual prefeito for, o prefeito e os juarantes também. muitas das coisas que nem chega ao conhecimento do prefeito, mas que está errado. Que está lá o secretário para tomar alguma decisão positiva para o povo, que é isso que está lá para fazer, mas às vezes não toma essa decisão que tanto o povo precisa. E às vezes não chega até o prefeito. Muitas das coisas erradas que acontecem na nossa cidade é culpa do secretário, é culpa dos subordinados do secretário. E o prefeito, infelizmente, não está nem sabendo, porque confia naquele secretário e às vezes aquele um ou outro secretário não vem trabalhando bem, não vem atendendo os pedidos dos vereadores e assim não vem atendendo o pedido do povo que vai atrás dos vereadores. Eu vou começar falando aqui sobre as senhas. As senhas que tem lá na nossa assistente social. Vamos lá. São 50 senhas. São 50 senhas para avaliar se vai continuar ou não pegando a cesta básica. 50 senhas. Tem que chegar às 5 da manhã para poder pegar a senha. Tem que chegar às 5 da manhã para poder pegar a senha. Pega a senha. Tem lá assistente social. Não tem como atender mais de 50. Não tem jeito. 50 é muita gente para atender. Vamos lá. 50 senhas. A primeira... Gasta em média de 30, 40 minutos com cada munícipe. a assistente social. Sabe de uma parte, vereador, antes de concluir o raciocínio, por gentileza? Pois não, vereador. Vereador, estou aqui atentamente assistindo o seu discurso. E Vossa Excelência disse que o secretário acaba não contribuindo para o trabalho da nossa cidade ficar bem 100% organizadinho. E o prefeito não sabe disso. Ele sabe, viu, Vossa Excelência. O prefeito sabe, sim. Só para avisar a Vossa Excelência, ele sabe. Ele tem conhecimento que tudo chega ao ouvido dele. Viu, Vossa Excelência? Obrigado pela parte. Eu agradeço pela parte. Vereador, eu acabei, no começo do meu discurso, acabei de falar para o Miguel de Lima, usei ele como exemplo, eu como exemplo, que nós temos nossos assessores que nem todos trabalham como deveriam trabalhar, o tanto que ganham que é para trabalhar, mesmo não trabalham. Nem todos. E eu não sei. Eu tenho sete assessores que eu não sei. Eu estou, na minha vista aqui, o assessor trabalha muito, Chico Vilela. Na minha vista, fora da minha vista, não dá para me falar. Não dá para me responder pela pessoa que está atendendo lá no escritório do Engenho que está aberto agora, lá no escritório do Califórnia que está aberto agora, lá no escritório da Cuspreta que está aberto agora, ou aqui na Câmara Municipal. Eu confio neles. Só que não dá. Como que eu vou responder por eles que estão atendendo lá agora? Uma agora não está nem lá, está aqui embaixo. Como que eu vou responder por eles? Mesma coisa o prefeito, Marcelão. Tem coisas que o prefeito não sabe, vereador. Você me desculpe, mas tem coisas que o prefeito não sabe, nem chega ao conhecimento do prefeito. Sobre as senhas que eu estava falando, vocês podem ter certeza, certeza, público, que está me ouvindo. Vocês podem ter certeza. Toda vez que eu faço vereador no seu bairro, ou que eu vou fazer uma visita em uma casa, sabe o que eles fazem? Entra o vereador. Eles são... Detalhe, pasme, como diz o vereador Miguel de Lima. Detalhe, vocês, o povo, é nosso patrão. Vocês é que manda. Vocês são nosso patrão. E eu chego lá, na casa deles, ou qualquer um desses vereadores aqui, parece que chegou um príncipe. É o patrão dele que está chegando lá. Mas parece que chegou um príncipe, o rei, seja ele ou quem for. Quer tomar um café, vereador? Senta, por favor, vereador. A pessoa nem tem para ela. Nem tem, mas faz questão de fazer aquele último pó que tem lá, aquela última açúcar, para dar para o vereador, que é o patrão, para dar para o vereador que foi visitar na casa dele. Agora, chega na assistente social, Ju, chega na assistente social, Ju, é 50 senhas? É 50 senhas. Por favor, eu falo para os, eu falo para as pessoas que trabalham comigo. É uma folga por semana. Nós, funcionários públicos, ganhamos e muito bem, e muito bem, e folga Natal, e folga feriado, e emenda sábado, e emenda domingo, para a pessoa chegar lá na assistente social, são 50 fichas. Por favor, tenha o mínimo, o mínimo de compaixão por essa pessoa. O mínimo. Faça como se estivesse fazendo lá na casa dela, que eu tenho certeza pode chegar na casa da pessoa mais humilde que tiver, vai pedir para você entrar, sentar, servir um café. agora nós chegamos na assistente social, que, por sinal, a primeira dama faz um trabalho espetacular, que também não sabe, viu, vereador Bau, como você está falando, sabe que não sabe de todos os seus subordinados o jeito que trabalha, porque nem tem tempo para fiscalizar todos. Ficam lá, uns nessa porcaria de Facebook, estragando, sei lá como que chama esse negócio aí. fica lá, com o braço cruzado, ligando o ventilador, e está lá sentado o pai de família esperando para pegar a cesta básica dele na humilhação. É o patrão que está esperando e está lá se danando, lá, esperando que vai lá um funcionário que ganha muito bem, que folgaçaba, que folga suminho, atender aquele pai de família. Que humilhação. A primeira dama não sabe disso daí, não, senhor Zé de Melo. Não dá para ela ver todos os funcionários, mas que tem funcionário nessa administração forgado, que não merecia o salário que ganha, não merecia mesmo, porque não vê que o povo é patrão, tem vários funcionários aqui. Funcionário da saúde, doutor Antônio, faz um trabalho, não tem como fiscalizar aquele Sameb hospital. Vai lá, por favor, vai lá, para ver, olha, vai esperar lá, pega a senha, espera, senta, pô, é seu patrão que está ali, é seu patrão, funcionário público, que está ali, é meu patrão, o mínimo é educação, o mínimo é receber eles bem, o mínimo é servir um café, em vez de ficar nessa porcaria desse Facebook, aí não dando atenção nenhuma, que é assim lá na Secretaria da Assistência Social. São 50 senha, São 50 senhas, olha, dá para atender, 25 senhas até meio dia, senhora, a senha da senhora está aqui, a vigésima sexta em diante, é na parte da tarde, está bom, a senhora vem após o meio dia, não fica sentada com a traseira da senhora aí, esperando que venha um filho de Deus, estou com compaixão da senhora e do senhor, que não pegou a cesta básica, estou com dó de você, não fica esperando, não deixa a pessoa esperando não, e a pessoa já está lá com a cabeça milhão, sem mantimento, vai buscar na secretaria, ainda chega lá, pega os funcionários, que não vale o que ganha, não vale o que ganha, são vários funcionários, vários, infelizmente, o prefeito não tem olho em todo lugar, infelizmente, a primeira dama não tem olho em todo lugar, tenho certeza, certeza que eles querem o melhor, que eles trabalham para isso, então eu peço aqui, que por favor, avaliem, avaliem, com muito carinho, aquele seu João, aquela dona Maria, que eu vou usar como exemplo, que vai lá, se humilhar, para pegar a cesta, ou um leite, uma fralda, ou um cobertor, seja lá que for, ele é seu patrão, mesmo que for falar, não, que não tenha, trate com carinho, você é pago para isso, você ganha muito bem para isso, mas é um trabalho de tinta, um trabalho de um funcionário, que não vale o que ganha, para tratar as pessoas assim, não vale o que ganha, deixo aqui, primeira dama, um recado para a senhora, que a senhora avalia, por favor, o trabalho fantástico que a senhora faz, o trabalho fantástico que o João faz, que avaliem, por favor, os funcionários, da Secretaria de Serviços Municipais, para que tratem as pessoas com mais carinho, para que se coloquem, isso que a minha mulher fala para mim, se coloca no lugar da pessoa, nós temos que nos colocar no lugar da pessoa, para sentir na pele, é verdade, se coloque no lugar da pessoa, e tente ajudar essa pessoa, que olhe com carinho, a Secretaria de Ações Sociais, Assistência Social, tem lá, é verdade, tem muitos oportunistas nessa cidade, não só político, que tem político aqui, oportunista também, que não trabalha, mas tem munícipe também, munícipe oportunista, que ganha dois, três mil reais por mês, e vai lá querer pegar a cesta básica, outros, que ganha mil e quinhentos reais por mês, que tem cinco, seis filhos, só ele, só ele com mil e quinhentos reais, com seis filhos, água, luz, transporte, alimento, não dá, não dá para cortar a cesta básica, dessa família, por favor, primeira dama, olhe com carinho, olhe lá no fundo, pede para esse funcionário, meia boca, que não trabalha, que a senhora é trabalhadora, a senhora tem gente boa do seu lado, mas tem gente também, que faz corpo mole, que não faz nada, que é o melhor salário que ganha, como eu já falei aqui, que olhe com carinho, e olhe, olhe, se coloque no lugar dessa pessoa, olhe realmente, com o coração, e ajude, procure ajudar, procure trabalhar, fazer jus ao salário que ganha, que ganha muito bem, para não fazer nada. Falei com os viradores, os viradores, se tiverem, se vocês concordarem, senhores vereadores, e entrar com este vereador, junto, todos juntos, um projeto de lei, aonde, toda terça-feira, vereador Celso Caligari, esteja aqui, esteja aqui, Ju, esteja aqui, que esteja aqui, filho, todos os secretários, ou, os, como chama lá? Subsecretários. Eu pergunto, vereador Jardimelo, fazer uma pergunta para o senhor, por favor, o senhor conhece? Ação da ordem, nobre vereador. Por favor, o senhor conhece, o secretário, o secretário, senhor presidente, eu solicito a vossa excelência, que eu possa levantar, e pedir uma parte para o novo vereador, e responder ao nobre vereador, senhor presidente. Eu só pediria ao vereador Zé de Bomberinho, e também a vossa excelência, que o tempo dele já estourou em 30 segundos. Como tem 14 vereadores inscritos para falar, 15 minutos cada um, dá três horas e meia, que cumprisse o tempo regimental, para que todos possam dar a sua mensagem. Aí eu resumo, pode, a vossa excelência autoriza, eu resumo? Senhor Zé, só uma pergunta, eu vou fazer para o senhor, por favor, porque se não o meu tempo não vai dar, tem tanta coisa para falar. Só uma pergunta, por favor, senhor Zé de Mello, o senhor conhece o secretário de esporte? É o Ferreira, que agora, eu não cheguei, eu conversei com ele, novo vereador, eu liguei para o secretário de esporte, que eu tive um problema. O senhor conhece o subsecretário de esporte? Não, só rapidinho. Não, 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 senhor Zé, por favor, eu tenho muito respeito, só uma pergunta, por favor. Não, não conheço. O senhor conhece o subsecretário de esporte? Não, não. Obrigado, senhor Zé, só mais uma pergunta para o senhor, por favor. Vereador Zé, por favor, encerre o seu pronunciamento, já está passando em dois minutos, por favor. E ele me atendeu muito bem por telefone. Muito obrigado, vereador. Valeu, senhor Zé. Olha, aqui, público presente, nós temos aí 23 secretaria, 23 secretaria, 23 secretários, 23 subsecretários. Vocês estão aqui, está registrando tudo, vou falar com os vereadores, para que nós, juntos, juntos, vamos fazer um projeto de lei, onde toda terça-feira esteja aqui, um secretário, não posso ir. Se nós voltar terça-feira aqui, a gente tem que trazer a declaração, porque faltou, senão perde o dia. Não posso ir, traga a declaração, não tem declaração, trouxe a declaração, mande lá o seu, o suplente lá, como que é, do secretário lá, que eu acabei de falar aqui, que mande lá o seu, seu adjunto, isso, obrigado, que mande o seu adjunto, esse é o projeto de lei, que eu quero entrar com vocês. Vou tentar finalizar aqui, muito rápido, em 30 segundos aqui, para vocês terem ideia. Vereador, por favor, não tem como, tem 14 vereadores que estão para falar, encerre o seu pronunciamento, já passou em dois minutos, por favor, colabore com essa presidência. Vou encerrar agora, seu presidente, indicação 125 de 2015, manutenção da rua, da quadra José da Mota, uma, duas, três, ó, pasme, como eu disse o meu presidente, uma por ano, quatro, até agora não foi resolvido, indicação, ó, uma escada do Engenho Novo, vai vendo, uma, duas, três, sabe o que eles mandam? Todos. A resposta aqui, ó, remetida à Secretaria de Obras... Vereador, seu tempo está chegando em três minutos, por favor, vereador. Vamos lá. Obrigado, valeu. Próximo vereador inscrito, o vereador Tarzan. Dá uma parte, vereador, até o senhor chegar lá, dá para me concluir? Por favor. Obrigado. Será aqui que vocês são o patrão, vocês merecem respeito. Esse daqui foi um por ano, gente, vocês podem não acreditar, mas foi um por ano. Olha, em 2009, para reformar o escadão. Sabe quantas vezes o senhor João e a dona Maria, é um nome fictício, Rony, que eu estou usando aqui, quantas vezes ele me cobrou? Vereador, você é vagabundo mesmo, vereador, você não trabalha, quantas vezes faz que eu pedi para arrumar o escadão para você e você não arrumou? Está aqui, o senhor pediu uma, o senhor pediu duas, o senhor pediu três, o senhor João, me desculpe, mas eles colocaram aqui, remetida a secretaria de obras para estudo. Tudo bem, aí vamos pedir de novo, aí pedimos de novo em 2015. Aí a resposta, pasme, olha a resposta, remetida a secretaria de obras para estudo. Só remetem, remetem, remetem. Ô, companheiro, por isso que eu falo para os vereadores, o prefeito é bom, a mulher dele é boa, eles não têm olhos em barreria, não, não têm. Infelizmente, tem funcionário que ganha muito bem e não faz nada, tem secretário que ganha muito bem e não faz nada. Não está lá, o prefeito e você está lá, todos os secretários, todos estão lá, prontinho. Prefeito, olha, vem cá secretário, na hora. por que que não estão aqui então? Por que que não vem aqui também? Depende dos vereadores. Vou entrar lá com o projeto de lei para todos terem aqui. Para a hora que chegar essa hora aqui, eu falo, secretário de obras, secretário não sei de onde, sete meses eu pedindo secretaria de obras, o prédio vai cair no Paulista, os tubos lá estão todos sete a uma. Olha, remetida a secretaria de obras para estudo, mas uma remetida, não tem jeito, se os secretários estivessem aqui, agora mesmo ia falar, o secretário de obras, o que que eu vou falar para o meu povo, que não arrumou? Faz sete meses, meu secretário, o que que eu vou fazer? Gente, pode acreditar, como eu comecei falando, Miguel de Minha, Chico Vilela, Zé Chico Bombeirinho, não dá para ver todos funcionários, não dá para o Gil ver todos funcionários, mas, pelo menos, pelo menos, 30% dos secretários e dos subordinados não vale o que ganha, não sabe que o povo é nosso patrão, que o povo paga o nosso salário, então é ele que a gente deve respeito, tenha pelo menos um pouquinho de comparsão na assistente social, um pouquinho só de comparsão para aquelas pessoas que ficam lá esperando a cesta básica, um pouquinho só, nada contra o Gil, nada contra a mulher dele, nada, um governo que eu estou fazendo parte, mas tem muitos funcionários que não valem nada. senhor Tarzan, muito agradecido pela parte do senhor, senhor Tarzan, muito, longe de eu estar, eu faço parte do governo, mas eu não quero fazer parte desses funcionários vagabundos que trabalham na nossa cidade, muito obrigado. Valeu, Zé. Obrigado, gente, vocês são o meu patrão, vocês são o meu patrão. Senhor, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes que nos honram com a sua presença, a imprensa que nos acompanha, dizer ao senhor presidente, hora doc, Miguel de Lima, presidente, as minhas proposituras, eu trouxe aqui uma propositura do amigo que daqui a pouco será sepultado, viu, presidente? Daqui a uma hora e pouco, este amigo estará lá do, ao lado do nosso Deus. e por esse motivo, presidente, eu trouxe aqui, oh, meu Deus, Zé, tem uma foto lá na minha mesa, do senhoras. Zé, é uma doença que deu bem, então tem lá. Não. Bota aqui, oh, meu Deus. Achei, minha filha. É cabeça quente. Historia. Isso. Historia. 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 Sim. Eu diria ao nosso serviço aqui, das nossas câmeras, que eu queria mostrar aqui o acontecido com um amigo que ainda em vida passava por esse drama de uma doença chamada psoriasis. Esta doença, senhores da Câmara. E ele, no passar do tempo, sofrendo muito com essa doença, mesmo assim andando, procurou o Tarzan. Assim, meu filho. Pediu ao vereador Tarzan que olhasse o teu corpo e ajudasse que a nossa prefeitura de Barueri, na área da saúde, colocasse um médico à disposição dos enfermos que tenhamos na nossa cidade com a mesma doença. Ele se foi. E aqui está o pedido que ele fez ao Tarzan. Eu dei entrada logo logo feito o projeto da psoriasis, eu pedi que fosse encaminhado ao secretário da saúde de Barueri, que criasse uma sala no nosso Sameb, um médico com essa especialidade. E a gente sonhando que, num futuro bem próximo, salvaria muitas vidas, inclusive do autor, o meu amigo que Deus levou. E a gente dá o coração partindo, senhor presidente. Perdi um amigo da minha família, amigo do meu filho, morador da aldeia, cresceu na aldeia de Barueri com 50 anos de idade, 51 anos. e pediu ao Tarzan que fizesse um projeto pedindo a implantação de um médico ali no Sameb, que colocasse um médico e a especialidade dele fosse a cuidar dessa doença. Não deu tempo, creio eu, de contratar um médico dessa especialidade, mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, a fé que a gente tem, e lá em cima ele vai estar também olhando aqui para baixo, e ajudar a governar a nossa cidade, ajudar na área da saúde, ajudar o nosso prefeito, Gilberto Macedo Arantes, que, às vezes, não deu tempo ainda de socorrer, de fazer o que era necessário para este homem. Então, hoje, ontem, hoje, para o Tarzan, é um dia inesquecível da minha vida. E na qualidade de representante de uma grande parcela da nossa cidade, eu quero estar bem com ele e bem com Deus. Porque nós vamos precisar mesmo que tenhamos médicos à altura para salvar muitas vidas que são ceifadas, às vezes, por descúdio da nossa medicina local. Então, eu pediria uma ausência dos nobres pares que também façam com que a gente somasse uma só palavra no coração da nossa administração e do nosso médico da saúde. atender um pouquinho às reivindicações do Poder Legislativo, porque é o povo que nos pede, é o povo que nos crama. Às vezes, a falta de um remédio, às vezes, a especialidade também adia-se o dia de consulta e não satisfaz o enfermo, a pessoa enferma. então, eu fiz questão de subir à tribuna no dia de hoje, porque a gente fica triste demais, é um pensamento assim de pai que sou, de avô, de bisavô, e quantas outras famílias, às vezes, sofrendo, sem ter a quem recorrer, e a gente fica pensativo assim, dentro da gente, no correr da sessão da Câmara, de querer que tudo fosse da forma que a gente pensa, o Legislativo pensa, em prol da nossa gente, em prol da nossa cidade. Nós não queremos assim aparecer, não, nós queremos ajudar a administração em todos os pontos de vista que tiver no meu alcance, eu quero ajudar o prefeito a governar, porque a gente passa uma vida na infância, uma vida difícil, e a gente sabe que não é fácil, nos dias de hoje, a sobrevivência de uma família, e sabe quanto é doído também para uma mãe, essa mãe essa que faz oito meses que também faleceu, e deixou o seu filho adalto. todos estavam mal ainda terminado de chorar a perca de uma mãe. Seis ou sete filhos dessa senhora que se foi, agora foi teu filho adalto. Eu creio que eles estão ainda lamentando, chorando, desde ontem, a perca deste amigo, deste homem, deste irmão. Por esse motivo, presidente, senhores vereadores, que estão nos bastidores, mas estão nos ouvindo, e as pessoas aqui presentes. Também, presidente, tirando um pouquinho o lado do sentimento e da dor, eu estou também com o ofício aqui do morador da aldeia de Bareri, que trouxe um ofício para o Tarzan, mas antes eu quero falar do presidente nosso, secretário da Habitação Brasil. Ele fez um projeto na campanha eleitoral, se caso fosse eleito, que fosse, dispõe sobre a construção de apartamento com dormitório nos novos conjuntos habitacionais, a serem construídos pela prefeitura para idosos, viúvos e com baixa renda. Viúvo e pessoal também de baixa renda. Eu achei bonito, Celso, meu nobre colega, meu doutor Celso, eu achei bonito, sim, o trabalho dele na campanha e copiei dele e venho pedindo autorização dele para que eu possa, eu, me debater nessa tese de qual autoria dele, porque a gente conhece um dito popular, presidente, que diz que um pai e uma mãe cria 20, 30 filhos e, às vezes, os 20 ou 30 filhos não cuidam de um pai e de uma mãe e, às vezes, vive abandonado. É o caso daquele pessoal lá na Praça da Sé dormindo ao relento, às vezes é por falta de um carinho, da doçura. Pois não, Celso. O senhor da minha parte? Pois não, meu filho. Lembrar aqui que o Adalto Francisco da Costa, ele faleceu com 50, ele completou essa semana que passou, 50 anos. 50 anos. Entendeu? A Ed, a irmã, a irmã, a irmã, o vizinho nosso da Roda Prata. E é seu amigo. Era muito querido, muito bonzinho, a família muito boa, mas a prove Deus recolher, né? Nós não seríamos eternos, né, senhor Tarzan? O senhor quer um grande professor que pode falar melhor por nós, né? Deus, só Deus. Há tempo para todas as coisas, há tempo de você plantar, há tempo de você colher. E com Deus não é diferente, ele planta e também colhe também, né? Então, está aí, o Adalto, que eu sei que é muito amigo do senhor também, a Ed, a Gorete, né? A Edleuza, a Fátima, a Elza, aquela família toda, são famílias amigas nossas, famílias queridas, e eu tenho certeza que Deus já, o nosso amigo Adalto, já está nos braços do pai, com certeza ali, gozando dos prazeres eternos. É um homem privilegiado. Verdade, certo. Eu não quero ir ainda, mas ele já foi na frente. Deus abençoe a vida dele. É a família que ficou. Com certeza, Deus possa confortar o coração da família. Ô, Saulo, eu só posso lhe dizer que nós não marcamos o dia de despedirmos da terra. Hora que ele chama, não tem curva, não tem reta, viu, Saulo? Hora que o nosso pai nos chama, não tem curva, não tem reta, não tem distância. Eu só sei que eu estou na lista. Talvez eu estou entre os dez mais, né? Não, tá bom. Fala que se preciso for, eu estou de plantão do meu querido Deus. E eu não quero choro, né, nem vela. Eu só sei que é difícil a vida, né? A vida, a gente está com alegria, com saúde, não existe coisa melhor do que a saúde. E estar bem com a esposa, com os filhos, estar bem com a população, né, Saulo? Faz um bem danado para nós políticos, né? Então, Saulo, eu sei que a família te amava demais, viu? Eles gostavam muito de você, meu filho, viu? Senhoras e senhoras, pode distrair um pouco a memória da gente e a cabeça. eu peço também ao prefeito que me ouve, né, que tenho certeza que está me ouvindo, que atenda ao pedido do presidente da habitação nossa, nossa habitação, quando estiver levantando os quatro mil apartamentos, pensar nas famílias nossas, às vezes o viúvo, a viúva, e fazer o apartamento, Celso, que seja em dois cômodos e um banheirinho, dois cômodos e um banheirinho, todos os apartamentos que construírem, que vai ter elevador, vai ter isso, vai ter... Então, eu peço que o prefeito esteja me ouvindo e ouvindo o Brasil também, que é o secretário nosso da habitação. Era projeto dele, caso fosse eleito, brigar aqui nesta casa para ser ouvido e o prefeito executar o seu projeto. Brasil, Brasil. E ele, então, me autorizou a falar em nome dele, pode brigar lá, Tarzan, fala com os novos vereadores, que é uma coisa de utilidade pública mesmo, a construção de dois cômodos e um banheirinho para os idosos que ficam abandonados, distanciados, às vezes, dos filhos e os filhos do papai e da mamãe. E nada mais justo do que lutar por uma causa justa. Eu sinto-me, lisonjeadamente falando, feliz das minhas ideias. Elas não são em vão. É coisa de utilidade de pública para a minha cidade. Atender os viúvos, as viúvas e aqueles papai e mamãe abandonados. É triste a gente ver a cena de ver gente dormindo em banco de jardim, viu, Celso? Às vezes, deitado nas calçadas, às vezes, volta de um amparo legal, de uma mão amiga, de uma consciência sadia. Pessoas que têm que ter amor no seu semelhante, não interessa as condições sociais, é ter coração. Nossa cidade é rica nisso, em corações humanos. Vereador, só um detalhe, só não querendo cortar o senhor aí, é que o tempo do senhor já expirou em três minutos, já estourou em três, e tem 14 vereadores hoje para falar na tribuna. Não, já não é mais 14, Celso, não é mais 14. 14, você falou agora mesmo, eu estou falando, só faltam 13. Então, se você me der um minuto de cada um que ainda falta falar, que às vezes já estão ausentes, estão chegando. Está bom, Celso, eu já falei demais, eu estava falando para encerrar o meu discurso, Celso, que eu também fui pedido aqui para um amigo meu lá da aldeia de Bareri, mas já deixa, deixa, ele pediu para a cor, prefeito, e quanto mais pressa, mais menos eu enxergo. Está no fim, Celso. Oh, meu Deus. Não tem jeito não, Celso. Eu quero ler, mas as vistas não ajudam. Não tem nada mais, Celso. Nada a lamentar. Não é descuido do Tarzan, não. Isso faz parte do idoso, viu, Celso. O pensamento vai longe, mas as vistas estão curtas. Muito obrigado. Obrigado, diretor Tarzan. Próximo vereador inscrito, explicações pessoais, vereador Cascata. Meu presidente interino, Celso Calegari, primeiro secretário dessa casa, e presidente interino no momento. Queria cumprimentar o Nobis Pares, queria também cumprimentar mais uma vez o jurídico, pelo dia, parabéns a todos, Gesso Pedro, cumprimento em nome dele e toda a imprensa. Queria cumprimentar todos aqueles que não assistem em casa, todos aqueles que estão aqui presentes, que perderam amanhã e o começo da tarde para nos assistir, para ver o progresso da nossa cidade, para ver as nossas ideias, para ver o que nós temos e para oferecer para a nossa comunidade. Queria cumprimentar a minha assessoria, Juvenal da Vila Marça, meu assessor, Tony Calado, que, mais uma vez, Calado, é o sobrenome dele, tá? Não, os caras vão falar assim, o Cascata tem um assessor que não é mudo, mas é Calado, Calado é o sobrenome. Queria cumprimentar o Val, desejar boas-vindas, seja bem-vindo, Val, você é o mais novo integrante dessa equipe de guerreiros que se propôs a um projeto comunitário de atender o nosso bárrio, dar atenção para os nossos munícipes, procurar resolver os problemas do nosso munícipe. Eu quero aqui, nessa tarde, falar daquele viaduto do Jardim Beval Celso. Fiz até uma indicação aqui, eu me deparei algum tempo atrás, alguém tinha comentado alguma coisa referente ao viaduto e nessa semana eu me deparei com quatro pessoas me reclamando. Eu fiz uma indicação pedindo as proteções de grade, sei lá de quê, naquelas curvas lá, porque, com frequência, nós vem perdendo vizinhos de acidente ali naquela curva daquele viaduto do Jardim Beval. E também queria aqui falar da indicação do Jardim Tupã. Aquela, antigamente, lá o Val sabe que era da quebrada, nós chamávamos Morro do Sabão. É aquele barranco que tem na frente do ITB, do lado do Jardim Tupã, e embaixo tem um campinho de futebol lá na rua, Guerra Junqueira. O barranco, ele é alto, vereador Celso, e tem dois cortes, e a comunidade, junto, olhou e viu que aqueles cortes dá para fazer uma pista de caminhada bem legal. E é verdade mesmo, a gente foi até o local, olhemos, de lado tem um campinho onde nós conversamos com o prefeito e vamos fazer o seu site, uma pista de caminhada e vamos para uma academia ar livre ali para aquela comunidade ali da região da Guerra Junqueira, Via Taboão, enfim, aquela comunidade ali local. E também já agendei com o secretário Daniel para que a gente possa sentar e pôr essas ideias em dias para nós beneficiar aquela comunidade. E o melhor de tudo é que a gente vai fazer um projeto bem legal, sem custo para a Prefeitura. Nós vamos sentar, vamos unir as secretarias e com a própria mão de obra ou serviço braçal das nossas secretarias, das máquinas, a gente vai fazer essa pista de caminhada que vai ser simples, não vai ser nada espetacular, mas que vai ser muito útil para aquela comunidade ali do Jardim Tupã, Santa Mônica e região. Esse era o que eu queria falar da minha indicação. Queria aqui nessa tarde falar, senhor presidente, que eu atento nessa sessão, uma sessão até com poucos trabalhos, mas com muita agilidade, com muita discussão, explicações pessoais. vereador Zete Bombeirinho, com a dignidade dele e excelência, contra, eu não sei se é os secretários ou se é os funcionários. Primeiro ele falou do secretário e depois se pronunciou dos funcionários vagabundos, não é, meu? Eu acho que não é o correto, não é, meu? Eu acho que realmente nós temos alguns funcionários na nossa prefeitura que eles precisem de ser removidos, trocados de setores, de secretarias, trazer pessoas com inteligência, pessoas que tenham agilidade, que tenham gingado e educação para atender as pessoas, eu acho. E dos secretários eu queria falar, Zete, eu também tenho, nós sabemos, Zete, que tem secretários que às vezes não dão muita atenção, mas eu queria falar para o nobre vereador que não tenho dúvida que é parceiro alinhado do nosso prefeito Gil Arantes, para compreender junto com os demais dessa casa, para a gente se abraçar e junto com essa crise tentar junto com o governo fazer um governo, mais um governo, explicando para as pessoas as nossas dificuldades, tentando buscar recursos da melhor maneira possível. Eu acabei de falar aqui, Zete, o vereador Zete, que eu vou fazer a pista, eu vou fazer não, que eu não faço, eu estou pedindo para fazer uma pista de caminhada lá no Tupã, por arrumar aquele campo, o seu site lá, fazer virar o seu site e pôr uma academia livre. A academia livre, eu sei que nós não temos a academia livre, as que nós tínhamos, estão todas na praça, e nós sabemos que é difícil, isso aqui já foi pedido lá atrás, lá para o Obras, mas nós sabemos que o Obras também passa pela crise, que as secretarias também passam pelas crises, e primeiro, a gente está dando atenção para o bem-estar das pessoas, e junto, eu tenho certeza que o que eu não puder arrumar na secretaria do Daniel, eu vou ter todo o tempo do mundo, vou me dedicar ao máximo para ir de secretário e secretário, para ver o que eu posso arrumar, para a gente poder resolver isso, eu não tenho dúvida que nós vamos resolver, eu me deparei com a situação uns meses atrás nessa casa, seu presidente, da rua Iara, e você sabe do que eu estou te falando, uma pista, uma praça feia, mal cuidada, estava lá abandonada, a riveria, pelos próprios moradores ela estava, era abandonada e era zoada, eu me deparei aqui, pessoas criticando alguns secretários, criticando o prefeito, falando que estava abandonada, que era um Deus nos acuda, mas em momento nenhum, ele se preocupou em tirar o dia ou a semana e falar assim, eu vou resolver o problema da praça, e eu me deparei vereador nesse plenário aqui, chamando de abandonada, que era uma vergonha para a nossa cidade, que aquilo era ridículo, mas falar é que nem eu falo, falar é fácil, e no outro dia eu fiz um documento, fui até o prefeito, convencer, fui até o Daniel e três dias depois, Celso, nós tínhamos cinco secretarias envolvidas no projeto, no processo, funcionários da prefeitura, não é meu, secretaria do Daniel, Demutran, obras, Sabesp, envolvendo um monte de gente, sem nenhum custo, está lá a rua Iara, passa na praça, fizemos uma pista de caminhada, show de bola, não é meu, e sem custo, o que nós temos, então eu acho, que eu não, não é meu, a gente tem que preservar os nossos secretários, porque, você é amigo do Cascata, legal, Cascata, você é um vereador legal, agora ficar esculhambando a minha assessoria, seu presidente, então está me esculhambando, se o cara, se o presidente fala que eu sou um vereador legal, mas o Nelson, o Tom Encalado, o Juvenal, o Val, e outros e outros, que são vagabundos, que não querem trabalhar para abandonar a nossa cidade, então eu sou cúmplis, então eu sou cúmplis, e eu não concordo com as palavras do vereador Zete Bombeirinho, eu sei que ele, no calor, se empolgou, não é meu, nós temos sim, Zete, uns secretários comprometidos, junto com o nosso prefeito, com a nossa cidade, se nós temos problema, vereador, com alguns secretários, com algum responsável abaixo do secretário, que nós pegamos o nome e levamos até o prefeito, porque quando o secretário não quer me atender, eu voto no meu prefeito, seu prefeito, o senhor despachou isso aqui, eu estou com dificuldade disso, e a gente consegue resolver. Não, parte, vereador. eu te dou, deixa eu só concluir meu raciocínio, vereador Zete, e também, nós sabemos que tem despacho que o prefeito faz com a gente, e que também não dá para o secretário atender, e que a gente também tem que compreender, além da gente entender, vereador, nós temos que compreender, e nós temos que procurar aquele munícipe que ia exufruir daquele trabalho, para a gente explicar a dificuldade, porque não foi atendido, você entendeu, o vereador? Então, eu também já peguei vários documentos assinados pelo prefeito, e não foi concluído. Mas é muito difícil, porque 80% do nosso pedido, não estou aqui querendo me aparecer, vereador, não estou aqui querendo fazer uma defesa para secretários, e nem para o prefeito. Até porque, se eu fizer isso, a comunidade me cobra, porque minha comunidade sabe como que é minha situação. Então, não estou entendendo o seu discurso. Eu vou lhe dar a parte, vereador, deixa eu só concluir. Eu costumo falar para os meus assessores, nas minhas reuniões, que nossos pedidos da comunidade, ela tem três conteúdos, ela tem o começo, ela tem o meio, e ela tem o fim. O começo, é a gente dar atenção, em cada situação, o comunismo expor para a gente. o meio, é pedir socorro, a quem pode nos ajudar, se nós não pudermos. E o fim, é explicar para aquele mesmo morador, deu certo, eu consegui lhe ajudar, não deu certo, mas a gente tem que levar a mensagem de sim ou de não. É ruim falar o não para o eleitor, mas a vez o não, ele é mais gratificante do que o sim. e eu vou falar uma coisa para vocês, eu, minha equipe, minha comunidade, pode ir lá, vereador, na minha comunidade, eu desafio vocês irem lá e perguntarem, são atendidos. Se vão votar em mim, não me interessa, não estou pensando no voto por enquanto, por enquanto, eu estou pensando em fazer um dever, que é fazer um papel de um vereador atuante e renovado para aquela comunidade. Então, está aqui meus, meus protestos contra as suas palavras, vereador, quando você chamou secretários ou foi os funcionários de vagabundos. Vamos, pelo amor de Deus, você é um homem humilde, você é um cara muito querido na sua comunidade, eu vou na sua comunidade. O Zé de Bombeirinho é igual o Cascata, é simples, mas a vez deixa-se elevar por emoções e palavras mal colocadas. Até a parte, vereador. Muito obrigado, vereador, pela parte. Não entendi nada do seu discurso, nada. Falou que não está ali para defender nenhum secretário e nenhum funcionário. Que eu faço, que eu sou cúmplice disso daí. Que ele só está pensando em voto mais para frente, que agora não. Deu para vocês entenderem? Olha, o prefeito que eu apoio, que eu vou continuar apoiando, Gil Arantes, pois lá, juntos, juntos, governamos. Juntos, eu estou junto, faço parte desse governo. Não faço parte de funcionários, sim, na minha opinião, vagabundo. O senhor me deu a parte, não deu dois minutos ainda. Vagabundo. Funcionário que não quer trabalhar e ganha bem. nem o Gil gosta disso. Se vocês querem saber, Toninho Chapeleta, o Gil não gosta de funcionário vagabundo. O Gil não gosta de funcionário que trabalha. Nem você que é trabalhador lá no campo. Ele gosta de funcionário que trabalha, que soma com ele. O Gil não gosta de funcionário vagabundo, não é, Gil? Gosta de virador que nem o Gil que trabalha. Isso que o Gil gosta. De funcionários que trabalham. Infelizmente, JB, temos 21. Eu tenho sete assessores. Eu tenho um que é maravilhoso, que faz tudo. Se todos fossem que nem um, esse um, que eu não vou falar o nome que acaba, seria fantástico. Mas não é. É feito o Gil. Tem 21 secretários. Tem uns secretários e uns funcionários das secretarias que são vagabundos. Que ganham muito bem e não trabalham. E eu não estou pensando agora no voto, não. Viu, gente? Agora, como diz o meu vereador Cascata, eu não estou pensando no voto agora. Então, agora ele não está pensando. Mas o ano que vem ele vai pensar. agora ele não está pensando. Até não tem importância. Eu estou pensando desde agora. Eu sou político. Faz sete anos que eu sou político. Eu penso no meu voto todo dia. Eu preciso de ganhar o voto daquele pai, daquela mãe. Eu preciso de trabalhar. Eu queria falar, você merece o meu voto. Eu preciso de trabalhar. Eu preciso do voto. Não preciso só o ano que vem. Muito obrigado, vereador Cascata, pela parte, pela sua gentileza. Eu faço parte do governo, quero continuar fazendo. Não faço parte de funcionário, de secretaria, de funcionário vagabundo. Muito obrigado. Você viu aí que realmente a preocupação do vereador é com votos e não com as pessoas. Eu não. Estou preocupado em plantar, em fazer. E lá na frente, o ano que vem, cada eleitor tem a urna, dona Maria. ele vai refletir e vai ver que é merecedor quem pensou no povo e quem que pensou só no voto, só em si. Viu, Zé? Vou te falar uma coisa, irmão. Ou acende vela para Deus ou para o outro. Eu acendo para Deus, mas fica tranquilo. Mas, por votar, ou acende para Deus ou para aquele bichinho que eu não gosto de falar o nome, que disse que é o inimigo. Tem chifrinho lá, como que é o nome? Eu não gosto de falar o que é ruim, eu gosto de falar coisas boas, Saulo Góes. É o Cramunhão. Eu não uso palavras negativas, não gosto de palavras negativas. E, para encerrar a semana, eu queria falar, domingo foi dia dos pais, fui lá em Aparecida, fui na missa, maior espiritualidade, senhor Tazá. Cada um com suas religiões, nós respeitamos as suas crenças, não é, senhor Tazá? E almocei lá com meus dois filhos, o Maico, o Léo, a minha esposa Maliane, a minha futura Nora Camila. Voltamos, não é, meu? ontem foi um dia de reunião de comissão, eu acompanhando as reuniões de comissão, e cheguei em casa, senhor Tazá, me deparei com a situação do Papa Francisco, nossa, como eu virei fã do Papa Francisco, Silvio Macedo, cadê o Silvio Carlinhos, o Celso aí, que é um pessoal praticante da religião, eu sou católico, mas não sou praticante, Silvio, eu já era fã dele, mas era meio recalcado aquele negócio que ele é argentino, mas aquele Papa, acho que ele é brasileiro, ele tem gigado brasileiro, ele é argentino, mas no sangue dele, eu acho que é brasileiro, e eu achei a maior humildade, a maior simplicidade quando ele veio no Brasil, o jeito que ele tratou o povo brasileiro, e fiquei mais feliz ainda, e achei a simpatia dele, a humildade e a simplicidade de Saulo Góes, que ele, eu estou falando de pessoas, não é de religião, como ele atendeu aquela menina lá, aquela brasileira, e ele brincou, deu dois abraços na brasileira, ele conheceu quem era brasileira, perguntou se ela era brasileira, e depois perguntou para ela quem era melhor, Maradona ou Pelé, ela falou que era o Pelé, ele caiu na gargalhada, então para vocês verem que até o papo é meio recalcado com os brasileiros, não é, mano? E eu achei aquilo bem legal, e eu queria encerrar aqui nessa tarde, Nobres Pares, eu me deparei aqui com o jornal de sexta-feira, o jornal Diário da Região, meu líder, meu presidente dessa casa, e na capa aqui trazia a foto do nosso ex-prefeito Rubens Furlan, e nela está falando assim, justiça mantém condenação, e Furlan continua ilegível, então ele já estava ilegível mesmo, então é verdade, porque toda hora que a gente está na rua, nós se depara com alguém, ô Cascato, é verdade que o Furlan não vem candidato, inelegível ele está, nessa, isso aí eu queria, a gente não tem esse conhecimento muito de internet, esses negócios, eu não quis levar a tona, eu queria só uma informação, até para deixar o público que nos assiste, pessoas do plenário, a imprensa, né, meu, informado, porque nós estamos começando as políticas, né, Salugóis, o ano que vem é o Salugóis, e eu vou falar para você, meu presidente, que é uma perca muito grande para o povo, né, meu, para a política de Barueri não ter um Furlan como adversário numa possível eleição do ano que vem, está aí aberta a exceção, estava vendo aqui que além do... Vereador Cascata, estou me cobrando aqui porque eu... Só um minutinho, só um minutinho... Dois minutos para encerrar seu pronunciamento, dois minutos. Só para me concluir, deixa eu dar parte para o nobre, depois ali. Está elegível, além do Rubens Fulano, o Carlos Icardi e a Silene Bitecu por uso de poder público. Dê a parte, vereador. Obrigado, vereador Cascata, pela parte. Essa notícia que sua excelência viu no jornal aí, é uma notícia que circulou segunda-feira agora, jornal diário de Osasco, e tem procedência É uma notícia que, no meio político, é complicado, cai praticamente uma bomba na cidade de Barueri, mas é realidade. Então, o ex-prefeito está inelegível, julgado em duas instâncias, na primeira e na segunda, cabe um recurso na terceira instância, lá em Brasília, mas é uma situação complicada. Estamos aí há 60 dias já para organizar os partidos, e eu acredito que não há tempo hábil mais. Então, infelizmente, está fora, e ainda complicando, mas, dois prováveis candidatos aí, que poderia disputar também a prefeitura. então, nesse caso, vai se eliminando aí os concorrentes para 2016. Então, essa notícia... Vou virar candidato, mano, a prefeito. Não entendi, vereador? Vou virar candidato a prefeito, concorrer com o Gil, não tem ninguém. Realmente, está ficando sem ninguém mesmo, porque estão todos totalmente inelegíveis. Obrigado, vereador. Obrigado. mas o fulano é bem articulado e, com certeza, ele vai entrar com os recursos dele, Deus bem. Tem a palavra, Toninho, tem para você esclarecer aí para a gente, negovelha. Muito obrigado, vereador Cascata, obrigado, presidente Miguel de Lima, Vossa Excelência, fica muito bem nessa cadeira. Eu, infelizmente, eu tenho que desapontar a Vossa Excelência e também o vereador Carlinhos do Açougue e dizer a todos que estão aqui presentes que essa não é uma ação que deixa o prefeito inelegível, porque cabem muitos recursos, eliminar e outras coisas mais. Lembrando também, Vossa Excelência, que com essa ação, do jeito que foi colocado aqui nesse plenário, que diminui os candidatos e o prefeito Gil fica sem oponentes na próxima eleição. Não, não fica. Tem oponentes e oponentes fortes no caso do prefeito, ex-prefeito Rubens Furlan não disputar a eleição. Tem, tem vários nomes e nomes muito fortes. Mas eu gostaria de lembrar também, Vossa Excelência, e os senhores vereadores e público presente, que o prefeito também está administrando o município de Baruri sobre liminar, que a qualquer momento essa liminar pode ser derrubada e ele será afastado do cargo e também não disputar a eleição. E aí? O senhor entendeu? Então, isso não justifica essa notícia, essa notícia, embora a base aliada do atual governo ficaram muito felizes, radiante, colocaram em Facebook e outros bichos do gênero, mas, infelizmente, esse jornal não tem a credibilidade suficiente para transmitir o pavor, o medo à população. A população pode ficar tranquila, vai ser uma eleição tranquila, uma eleição, espero, saudável, com resultado favorável ao povo. Muito obrigado, vereador, pela parte, obrigado, vereador Miguel de Lima, pela sua compreensão. Tônio Fulano, vereador veterano, aprendo muito. Obrigado, Tônio, pela explanação. Eu só queria só comunicar impresso público, eu estou te falando o que está no jornal, não é eu que estou inventando, eu vi no jornal e, como a gente não tem todo esse conhecimento, a gente procurou informação, não é, o Chico Vidalá, para poder ficar sabendo que, realmente, do jeito que o jornal propõe aqui, eu sei que, no mínimo, o fulano vai processar ele, não é, meu, porque não pode divulgar notícias como o Diário Oeste divulgou, sendo mentirosa. Do jeito que o jornal divulgou... Vereador Cascata, seu tempo já passou em oito minutos. concluir, por favor. Se o fulano vier candidato, vai acontecer igual a Osasco. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho para concluir aqui. O Celso Giro virou prefeito e o Lapas governou. Então, na situação que está o jornal, pelo meu pouco conhecimento, se ele vir candidato, segundo colocado, mesmo ele ganhando, primeiro ele tem que ganhar, e se ele ganhar, o segundo colocado vai subir, porque ele não vai poder realmente tomar posse, segundo o jornal. questão de ordem, presidente. Pois não, agradou, Carlinhos. Só para esclarecer o que o novo vereador Toninho disse, não querendo até provocar polêmica, porque esse vereador está bem tranquilo nessa legislatura, mas, quando ele disse do prefeito atual está com liminar, há uma diferença. e que diferença? A diferença que o prefeito está sobre liminar, mas ele foi julgado uma vez só em foro privilegiado, uma instância, lá em São Paulo. E ao contrário do ex-prefeito, que são por duas instâncias, perdeu na primeira e perdeu na segunda. E, a lei diz, quando um candidato transitado e julgado em duas instâncias por colegiado, torna-se inelegível. Então, o vereador Toninho tenta passar uma peneira e a gente tem que ser claro com o nosso público. Então, o prefeito Gil foi julgado numa instância foro privilegiado, porque ele é prefeito e está comandado. E o outro foi julgado por duas instâncias e condenado nas duas, aonde se torna totalmente inelegível. Obrigado, presidente. Só para esclarecer. Vereador, cascata, por favor, encerre. Vereador Toninho, senhor Presidente, só para me encerrar aqui, só para me encerrar aqui. Vossa Excelência deu questão de ordem para o vereador Carlinhos sabendo que ele podia pedir a parte para outro vereador. Vossa Excelência não quer fazer isso? Eu gostaria que o senhor me desse a questão de ordem para poder esclarecer. O vereador Carlinhos disse que não cabe, ele não decide nada, cabe a questão de ordem, porque, veja bem, eu pedi a parte e ele interpelou o vereador cascata. gostaria que Vossa Excelência me cedesse um minuto, se for possível. Eu pedi a questão de ordem, vereador Carlinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu falei no começo, vereador Toninho, que tinham 14 vereadores inscritos para falar, isso dá um período de três horas e meia. Desde o primeiro vereador que não tem sentença e cumprido o tempo, então fique à vontade. E quando o Carlinhos assumir, ele pode, se entende, quando ele quiser, de por mim, vocês podem falar até amanhã, tem a questão de ordem. Muito obrigado. Olha, vereador Miguel de Lima, Vossa Excelência me surpreende a cada dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos lá. O próximo julgamento do prefeito Gil Arantes é no Supremo Tribunal Federal. Próximo julgamento do prefeito Rubens Surgelã é no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso que o vereador Carlinhos fala, primeira instância, segunda instância, ele fala como se ele fosse um perito na área jurídica e, na verdade, ele entende menos do que eu. É completamente leigo. Ele fala o que ele escuta, as pessoas falarem, ele fala. Mas não é verdade. Não é verdade. O prefeito Gil, ele foi condenado, sim, e está sob liminar. A qualquer momento, essa liminar cai. Então, para, vereador Carlinhos, de espalhar o terror na cidade. isso não vai adiantar nada. Sabe por quê, vereador? Não sou eu que estou insatisfeito? Não é o vereador Miguel de Lima e muito menos vossa excelência. Quem está insatisfeito é a população que está na rua. O senhor disse que eu não entendo nada. O senhor me dá uma parte? Não. Não, porque eu não posso lhe dar a parte. Não vai dar, em questão de hoje. Eu iria contestar a sua excelência. O senhor iria perder, Como presidente dessa casa sabe que subparte não existe. Está vendo como não entende nada? Por favor, está encerrado a fala do vereador Cascata e do vereador Toninho também. Por favor. Viu, vereador Miguel de Lima? Vereador, presidente, nesse instante, Miguel de Lima. Eu quero dizer à população para ficar três minutinhos em mim. Não, não, vereador, não tem cabimento. Olha, A população pode ficar tranquila que o vereador Carlinhos não entende nada. Não, por favor, encerrado. O vereador Carlinhos não entende nada de justiça, de lei, é leigo total. É analfabeto de pai e mãe nesse sentido. Obrigado, senhores. Obrigado. Senhor presidente, eu queria falar aqui que eu só passei a mensagem que estava aqui no jornal. Realmente, está complicado com o nosso ex-prefeito e queria falar para vocês, obrigado por vocês me ouvirem, que todos tenham uma boa tarde. Quero pedir desculpa por extrapolar no tempo. É que esse calor político Toninho Carlinhos acaba roubando o tempo da gente se explicar. Mas obrigado e que todos tenham uma boa tarde e uma ótima semana. Próximo vereador escrito, vereador Celso Calegari. Beleador Celso, eu sei que é importuna a sua excelência, mas o senhor me concede dois minutos só para me justificar aqui o que o nobre vereador Toninho disse? Pois não, caro. Presidente, quando o vereador Toninho disse que o vereador Carlinhos não entende nada e sabe muito menos do que ele, aí eu me pergunto, um vereador, quatro mandatos, tem aí uma família toda estruturada com pessoas jurídicas, Carlinhos do Açougue, comerciante, vereador, segundo mandato, aluno, e aí temos aqui um corpo de advogados aqui e deve ter mais alguns aí. Aí eu pergunto para o Toninho Furlan, a lei ficha limpa é clara, julgado em primeira instância e condenado, julgado em segunda instância e condenado torna-se inelegível. Se eu estiver errado, eu desafio qualquer advogado aqui falar se eu estou errado. Eu me calo para sempre. Qual é o advogado que vai ter coragem de falar isso aqui para mim que eu estou errado? Não sou jurista, não sou advogado. Aonde é que eu estou errado? Segundo, o prefeito foi, vereador Bidu, o senhor está errado, porque quem vai mandar embora? Se são concursados, são pessoas habilitadas. Segundo, o prefeito Gil foi julgado em segunda instância e não foi condenado para um fórum privilegiado, não foi condenado por um colegiado. Aí ele quer jogar eu no chão e ele subir. E ele sabe disso? Que ele está falando erroneamente, tentando induzir ao povo a um grande erro, o que eles são acostumados a fazer. Eu não sou acostumado a enganar. agora, está gravado aqui, eu desafio fora os advogados daqui, os lá de fora, o que são bambambam e me contestem. Se julgado em segunda instância e condenado, se enquadra ou não enquadra na ficha limpa. Não vocês, excluímos vocês. Vem os bambambam de fora e me contestem se eu estou certo ou errado. Obrigado, vereador Celso. Vereador Celso, peço a parte, um minuto, por favor. Pois não. Obrigado. Vereador Carlinhos, chame os bambambams de fora, os advogados e eles que me digam se não cabe recurso nessa ação. Está dizendo, cabe recurso como cabe o do prefeito. Mas eu não quero citar, vereador Carlinhos, os motivos de um e o do outro. A condenação de um e a condenação do outro. Eu não quero citar nessa casa. Eu não quero transformar esse plenário numa praça de guerra. Não quero. Eu quero que V. Exª entenda o seguinte. A sua função é a defamação. V. Exª é doutrinado para defamar as pessoas. Siga seu caminho. Quieto, vereador. Deixe os acontecimentos nas mãos de quem entende. Não antecipe nada. Não fique jogando mentira para a população. A população já está apavorada e desacreditada. V. Exª tenta trazer aqui o conforto, mas não existe. Essa é uma ação que cabe recurso. Até agora, ele não precisou de uma liminar e o prefeito Gil está sob liminar. Agora, V. Exª vem me dizer não, ele foi absolvido, ele está limpo. Ele também se enquadra na ficha limpa. se enquadra e não está apto para disputar a próxima eleição. E vou dizer uma coisa, vereador, se não vier Rubens Furlan, vem Toninho Furlan e vamos administrar essa cidade. E dessa forma limparemos tudo e a cidade vai recuperar a saúde financeira, a saúde financeira e a saúde moral que V. Exª faz questão de destruir. Eu não digo nem o Executivo, mas eu digo V. Exª agora daqui para frente eu vou culpar V. Exª por tudo que acontece nessa cidade. O seu tempo e a parte acabou. Muito obrigado, vereador Miguel de Lima. A parte dizia para mim, por favor. Eu comecei a falar ainda depois ele me dá o tempo. Ele te dá. Eu só queria mandar um abraço. Não, não vou dar, vereador. Eu só queria mandar um abraço para o meu irmão aqui que eu falei para ele que ia mandar um abraço para o meu irmão Rana no Mandeira em Salvador. E falar para você, Toninho, eu estou aqui à disposição se você quiser que eu seja seu vice, vai dar dupla boa cascata e Toninho. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, você tem 9 minutos e 50 segundos para concluir a sua fala. Obrigado, vereador Miguel. Eu quero iniciar, acho que agora parou, não é? Minha fala inicial aqui. Agradecer aí a todas as pessoas que estiveram em oração para a minha recuperação para a minha recuperação de saúde. Ainda estou com um pouco de dificuldade, até esclarecer que semana passada não fiquei na primeira secretaria porque estava com muita dor ainda, mas graças a Deus hoje já levantei melhor. E agradeço a todas aquelas pessoas que estiveram em oração para que a minha saúde se restabelecesse ao máximo um tempo mais curto possível. E comunicar aí a todos, a cidade de Bariori, aos munícipes, que estou retornando o meu trabalho devagarzinho, tenho a certeza que mais alguns dias estarei totalmente recuperado para poder atendê-los novamente. Então, novamente, agradeço a Deus e a todos aqueles que oraram e rezaram pela minha recuperação. Quero, nesse momento, falar da minha indicação 10-10-2015, onde peço a inclusão do curso técnico de estética no ITB. Tenho ouvido várias pessoas, vários profissionais que precisam se atualizar e ter um pouco mais de experiência. Acredito eu que o curso técnico de estética no ITB traria muitas vantagens para profissionais e também para a população da cidade de Bariori por também estarem sendo atendidos por pessoas capacitadas. Quero parabenizar o Miguel pela reunião de prestação de conta do prefeito no dia 6 do 8, Miguel, lá no Parque Viana. O prefeito e você, mais uma vez, esteve presente lá, podendo atender a população e tirando suas dúvidas. E o Miguel foi uma das pessoas que articulou essa reunião. Parabéns. Parabenizar a Giane pelo mais um equipamento do Poder Público onde teve a inauguração do Espaço Mulher lá no Parque Shopping de Barueri. Estive presente na inauguração. Parabéns, Secretaria da Mulher, a equipe, a secretária Giane, ao prefeito Gil Arantes por dar a liberdade para os secretários trabalhar e ter mais esse equipamento lá no shopping para atender as mulheres da cidade de Barueri. Quero também parabenizar aí o Hipólito, secretário de Barueri, por trazer aqui a palestra do arquiteto e urbanista Miguel Ostoja de Curitiba. Foi uma noite agradável no dia 7, onde pudemos aprender bastante com o Miguel, que trouxe várias experiências de Curitiba para o plano diretor da cidade de Barueri. Então, parabéns, Hipólito, parabéns, Miguel Ostoja, que esteve presente aqui em Barueri na sexta-feira passada. Eu não poderia deixar também de parabenizar todos os advogados da casa, todos os advogados da cidade de Barueri do Brasil, pelo dia do advogado hoje, meus colegas de profissão, uma profissão difícil, árdua, muitas vezes nos deparamos com situações que às vezes pensamos que não tem saída, mas debruçamos em livros e com certeza conseguimos achar a melhor saída. Então, parabéns aos meus colegas advogados pelo brilhante trabalho que vocês prestam à sociedade, à sociedade que muitas vezes tem muita dúvida e nós precisamos e nós precisamos na verdade atender os anseios da população, as dúvidas e nada melhor que um advogado muitas vezes para atender. Falamos muitas vezes que o advogado não é só advogado, muitas vezes também é psicólogo quando atende os clientes em seu escritório, quando atende uma pessoa que está precisando de uma orientação. Então, a todos os advogados, vai aqui meus cumprimentos pelo excelente trabalho, pela profissão e pelo sacrifício muitas vezes que é a profissão advogada. Que Deus abençoe cada um de vocês e a profissão e que nós possamos cada dia mais ter a sabedoria de dar a resposta correta a cada um. Deus abençoe. Quer uma parte, Ana Maria? Obrigada pela parte. Eu, nobres companheiros, nobres vereadores, eu gostaria de dizer para os senhores que eu já renovei a minha ficha no Democratas como vice-presidente do Democratas. Quero convidar aqueles que ainda não estão no Democratas, do qual o meu prefeito é o presidente, que venham conosco, felice ao Partido Democratas Brasileiro. Que eu estou muito contente no partido e que quero também convidar as mulheres para que venham se filiem e se candidat para que nós aqui possamos ter mais mulheres aqui na Câmara e os senhores também vereadores que queiram juntar-se a nós que venham que será muito bem-vindo. Que aqui só tem do Democratas eu e o Carlinho do Açougue e mais alguns que estão se filiando e que eu estou muito feliz por ter o presidente desta Casa do Democrata, o Gil, prefeito do Democrata que é presidente do DEM e que eu sou a vice e que eu convido a todos vocês e também as mulheres que queiram se filiar ao DEM. Que eu estou contente com o meu prefeito porque ele está fazendo um trabalho e não está fazendo o melhor porque todos sabem da crise que aí está mas que está deslanchando muito bem está fazendo um trabalho na área da saúde muito bom e que reclamação todo mundo tem você tem reclamação até na sua casa quanto mais no poder público municipal isso aí se não tivesse também não teria graça não é vereador? Então muito obrigada pela pela parte pelo seu trabalho também que está sendo muito bem visto Obrigado Ana Maria Sérgio isso aqui é uma parte mas você deixa um tempinho para eu encerrar só depois por favor vou dar uma parte para você pode falar Sérgio Obrigado vereador Celso Caligaro pela parte eu quero também parabenizar o senhor que também é advogado doutor Júnior Munhoz também que me desculpa falei o nome dos advogados aqui acabei esquecendo o nome do senhor e do Júnior Munhoz parabéns pelo dia de vocês só para nem rebater só para dar uma satisfação para as palavras do Cascata o Silvio Macedo eu faço parte do encontro de casal com Cristo o Silvio Macedo faz parte do encontro de casal com Cristo lá são casais que trabalham para muitos casais e isso o ECC ele também faz eu faço parte do encontro de casal com Cristo as minhas filhas fazem parte do EJC que o senhor trabalha muito com o jovem trabalha fantástico o que o senhor faz trabalha fantástico e como como que eu acendo uma vela para Deus e uma para o infeliz sendo que eu sou da igreja se ele mesmo falou olha eu sou católico não praticante quem será que acende a vela para o infeliz obrigado Sérgio me desculpa meu vereador do coração parabéns para você também que é advogado obrigado vereador pela parte quero encerrar dizendo que domingo foi dia dos pais parabenizar todos os pais da sociedade e dizer que dia dos pais não é apenas o domingo são todos os dias que acolham de verdade os teus filhos bem próximos é isso talvez que está precisando a sociedade a família mais unida para não ter essas desavenças que nós estamos tendo no mundo inteiro então a vocês pais tenham um punho firme tenham um punho de ferro para poder conduzir tua família e muitas vezes falar não ao filho quando ele merece só assim nós podemos mudar a sociedade então a todos os pais vai aqui meus parabéns mas um apelo também não deixe-se levar apenas pela festa do dia dos pais faça o papel de pai proteja os teus filhos para que nós possamos ter uma sociedade cada vez melhor que Deus abençoe a todos próximo vereador inscrito para fazer dar a palavra com as pessoas o vereador Zé de Mello quero inicialmente agradecer a Deus a oportunidade cumprimentar o senhor presidente todos os colegas vereadores cumprimentar a Dilso Schoff e Gerson Pedro representantes os jornalistas todos os jornalistas presentes também cumprimentar as senhoras os senhores todas as pessoas que nos assistem pela tv pela internet cumprimentar também os funcionários da câmara que estão nos assistindo cumprimentar idem aos funcionários da prefeitura que nos assistem um abraço ao Ivan lá do setor de contabilidade de Janete que corre lá no parque corredor e agradecer a presença de todos eu entrei com duas proposituras aqui que eu gostaria de ler ela que são muito importantes faço um resumo eu tenho certeza presidente que eu vou ocupar o tempo adequado hoje dispõe sobre desapropriar áreas do terreno dos terrenos do exército brasileiro incentivar a permanência e atrair novas empresas indico ao senhor chefe do executivo ser digno em sua excelência interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de desapropriar áreas do exército brasileiro para a criação de um novo centro empresarial para incentivar a permanência e atrair novas empresas para o nosso município justificamos que a presente propositura tem de vista a crise financeira que passou no nosso país respira em nosso município a criação de um novo centro empresarial com incentivos para que as empresas se estabeleçam no nosso município gerando assim continuidade do crescimento do nosso município novos empregos estabilizando a economia do nosso país motivo pelo qual espero que essa solicitação seja atendida então todos observam que infelizmente a crise financeira que ocorreu em nosso país está ocorrendo no momento e dando continuidade não sabemos se vão demorar um ano dois anos ou talvez mais espero que menos seis meses vamos pedir para Deus que ilumine a presidenta e ali os seus ministros seus auxiliares sua equipe para que o nosso Brasil vá para frente todas as nossas cidades do município também eu vim para Baruri eu tinha dois anos de idade e aqui era cidade de dormitório jamais nós pensávamos que Baruri ia crescer do jeito que cresceu infelizmente nós temos eu conheço pessoas que vêm para Baruri e não tem um amor um carinho especial para o Baruri naquela época não tinha asfalto não tinha água encanada não tinham médicos não tinham supermercados não tinha iluminação era uma cidade dormitória o pessoal só vinha aqui para dormir tinha empresas a partir de Osasco Presidente Altino Prudente Moraes Lapa e São Paulo quando os trens saiam a partir de 5h50 eram superlotados quando chegavam às 17h eram superlotados através do Alphaville pelo Bittencourt em Baruri foi o crescimento depois veio o Furlan depois veio o Bel veio o Gil vereador Zadimelo um momentinho por favor eu queria registrar a presença da ex-prefeita de Jandeira doutora Anabel e pedir ao Salugós que a receba para que venha tomar um café com a gente aqui seja bem-vindo seja bem-vindo doutora Anabel muito obrigado vereador Zadimelo assim ocorreu a Pujança Baruri dando uma melhor qualidade de educação uma melhor qualidade de saúde de segurança e o crescimento do nosso município através das empresas do Alphaville 80% do nosso crescimento deveu-se ao Alphaville e assim sucessivamente Califórnia e outros bairros e hoje a gente observa se vocês forem na Califórnia muitas empresas já estão fechadas temos a Chacra Marcos também Silveira Botupoca e eu observei que hoje o exército é enorme para ser o nosso inclusive quando foi desapropriado aqui a área para o centro comercial eu fui um dos que aprovei estive junto o Jânio também Dona Maria Evangelista Tarzan os vereadores mais antigos nós aprovamos e também a prefeitura desapropriou áreas aqui pertencente ao exército brasileiro e com facilidade de negociação então através de uma reunião com todos os comandantes nós precisamos que nossos exércitos nossos quartéis que são quatro permaneçam aqui é importante para nós importante para eles porque são bons parceiros continuam áreas deles áreas que eles precisam e vocês observam que é grande dar uma nova Baruri uma nova cidade eles apropriando ali para facilitar atrair as empresas as empresas terem interesse de virem para Baruri ali poderão fazer avenidas alamedas ruas mais largas para o fluxo de veículos sejam rápidos porque hoje para chegar ao Alphaville vocês observam que tem muita dificuldade então nós temos empresas que estão indo embora do Alphaville por causa do tempo parado meia hora para entrar no Alphaville pela Castelo Branco estão fazendo vai ter que fazer mais viaduto arrumar o fluxo de veículo para que o acesso seja mais rápido nessa área é uma nova Baruri e assim mais empresas virão observe que essas empresas foram embora ou não votam e vocês observam estão observando o que está ocorrendo hoje Baruri está crescendo na vertical na horizontal não dá mais não tem terrenos são muito caros e os que tem são o que? que vem prédios e mais prédios muita população então nós vamos ficar futuramente igual outras cidades com população alta onde nós podemos aí estar tirando o imposto aumentando os impostos dos nossos munícipes que é tirar o dinheiro do bolso dele isso aí atributos ninguém aguenta mais e como nós vamos crescer voltar a sermos o que era uma cidade que só cresce economicamente que traz economia de divisa que sempre melhora na educação na saúde porque quanto mais população mais nós vamos gastar mais qualidade de vida nós temos que dar na educação na saúde na segurança em todos os setores e é grande eu observo vocês andarem tudo aqui sai daqui e vai passar lá no Parque Viana isso nós fizemos há um tempo atrás no Botupoca pode observar que tem algumas empresas e foi feito esse projeto que inclusive eu estive presente na comissão da Sabotato Sul se eu não me engano o Bidu também então uma indicação muito importante para o prefeito pensar o prefeito Gil futuramente o próximo prefeito Gil ganhando eleição se outros prefeitos pensarem o único o meio que tem para nós crescermos e melhorar até o fluxo de veículos da nossa cidade o fluxo de veículos pode ser através de viadutos viadutos de aços igual nós temos em Osasco ou subterrâneo o subterrâneo fica muito caro então essa é uma indicação a outra que eu gostaria essa aqui eu não vou ler é fazer uma alteração na lei do aluguel social então aluguel social precisa ter filho menor eu tenho um problema de uma amiga minha que ela tem a filha dela é maior já ela está estudando fazendo faculdade mas ela não pode ajudá-la ela tem um problema nos olhos ela quase não enxerga outro dia eu peguei ela tive que levar até a casa dela porque ela não enxerga ela está com 10% da vista e não pode ceder o aluguel social para ela porque ela tem não tem filho menor filha menor filha dela não pode ajudar porque faz a faculdade agora desempregou daqui a pouco também casa e ela não pode participar do aluguel social nem bem como participar do futuramente o sorteio dos prédios e também as pessoas acima de 60 anos senhores e senhoras sabem que a partir de 60 anos não se arruma mais emprego se for pensar a gente observa que nós observamos que passou de 35 40 45 que é aí que tem mais experiência as empresas não querem pegar absurdo isso no Brasil eu estava assinando uma pesquisa na Itália que aqueles senhores de 90 anos de bengala nas metalúrgicas ensinando os jovens que estão na metalúrgica o que ele sabia passando os conhecimentos para ele aqui no Brasil o pessoal valoriza o pessoal de mais idade então a pessoa de 60 anos que ganha salário mínimo ou que seja um pouco mais salário mínimo e não tem criança tanto homem como mulher não pode participar do aluguel social então eu entrei com a propositura para alterar essa lei para que toda pessoa que tem uma doença seja especial tenha qualquer problema de deficiência tenha um laudo médico pode ter a possibilidade de fazer a sua inscrição no aluguel social bem como as pessoas de 60 anos que também não tenham filhos essas pessoas também possam participar do aluguel social eu fiz mais duas proposituras que eu gostaria de comentar eu sempre tive o hobby de correr a partir dos foram uns 20 anos mais ou menos que eu corro e depois eu tive um problema nos pés fiz um tratamento eu voltei em andar posteriormente já começo a correr novamente mas eu ando eu ando eu ando a média de 10, 15 20 quilômetros lá no no parque municipal inclusive o doutor Antônio falou que eu não andava e eu falei ó doutor Antônio ando aí eu contei para o segurança lá eles ligaram para o doutor Antônio ó doutor Antônio ele está andando mesmo 20 quilômetros é 5 o mínimo 8 8, 10, 15 algumas vezes de 20 quilômetros e numa média 20 quilômetros eu faço numa média de 4 horas cada quilômetro depende se não tiver muitas pessoas muitas vezes loja lá uma hora eu faço uma média de 6 quilômetros uma hora e meia eu caminho mais ou menos 8, 10 quilômetros e eu solicitei ali que a gente observa que onde ficam os pedalinhos ali fica uma fila e tinha uma cobertura tiraram eu indiquei aqui inclusive falei para o tio Cido para retornar fazer uma cobertura nova porque quando faz calor são muitas crianças senhoras, senhores aquele sol e também a cobertura nos brinquedos das crianças eu já tinha pedido uma renovação colocar colocar brinquedos mais novos mais modernos foram pintados já ajudou eu tenho certeza que eles vão fazer um estudo colocar brinquedos novos mais modernos mas colocaram uma cobertura porque é muito só para as crianças elas ficam queimadas a pera é muito fininha sensível colocaram uma cobertura nos brinquedos das crianças nos dois eu coloquei só uma cobertura aqui mas são duas coberturas porque nos fundos tem também os brinquedos das crianças pedi ainda hoje falei com o Carlos falei com o Daniel ontem para dar mais uma olhada uma reformada uma aperfeiçoada naqueles brinquedos do fundo e colocar uma cobertura também eu quero aqui parabenizar os funcionários do parque municipal que eles atendem com muito carinho ali a comunidade e é muita gente viu principalmente no domingo que vocês veem o que é de gente chegando e eu estive fazendo uma pesquisa quando eu não participava eu pensava que o pessoal era fora de Baruri devido às placas do carro porque tem muita gente de Baruri e nós precisamos fazer um projeto para incentivar para que as pessoas que venham para Baruri mudaram a chapa do carro para trazer benefícios para a nossa cidade que mora então em muitas cidades de fora eu fiz um cálculo o nosso pessoal de Baruri não participa mas muita gente tem uma média de 70% 80% até mais de Baruri no sábado domingo à noite e eu convido todos vocês vamos andar lá a Esporte e a Saúde já convidou o Carlinho e vou convidar o Bombeirinho também que é muito nervoso o Bombeirinho olha um vereador e o Bombeirinho é 10 Bombeirinho está com o prefeito está com o Gil e o que ele sente ele fala o Bombeirinho é assim é um menino de coração de ouro mas quando ele fica nervoso outro dia eu estava brincando com ele para falar do Bombeirinho e falar para vocês como que é o Bombeirinho Bombeirinho quando ele fica nervoso ele é capaz de matar um mas depois sabe o que ele faz ele vai falar ai Zé de Mello matei você a paz a paz eu estava muito nervoso eu não queria te matar mas esse menino é coração de ouro e está com o Gil e trabalha e muito e bastante mesmo ele tem o projeto ele tem o projeto de vereador no seu bairro e não precisa eu falar do meu projeto que eu não preciso me aparecer mas eu tenho o projeto de vereador na sua casa vocês sabem que eu ando nas casas vou lá falar com os meus munícipes ver o que eles precisam sento tomo uma aguazinha não tomo não como assim coisas para dar trabalho pessoal preparar as coisas vejo o que o bairro precisa anoto e sempre fez eu fiz essas visitas desde o começo do meu mandato então ele tem o projeto de vereador em seu bairro e o vereador dentro da casa e não atrapalho não quem quiser que eu faça uma visita é de 5 a 15 minutos explico o meu projeto anoto os problemas do bairro e vou levar para o prefeito para as secretárias então quero agradecer uma parte seu Zé pois não meu querido você é 10 é trabalhador é lutador é floclórico é o rei leão o cabelo dele o bombeirinho eu vou te falar você vai chegar longe vai ser um prefeito ainda de Baruri amém amém eu quero obrigado pela parte eu gosto do bombeirinho porque você é muito trabalhador amém obrigado eu gosto de todos os vereadores aqui também Chico Vileira todos todos seu Zé eu quero agradecer a parte do senhor agradecer a presença da doutora Anabel obrigado doutora Anabel a presença a presença aqui para nós na Câmara Municipal que já foi prefeita da cidade de Jandira todos nós sabemos vereador eu ouvi hoje o vereador Jô falando que político não volta a palavra atrás que não pode errar eu acho que não gente me desculpe eu sou de outra opinião eu acho que a gente tem que voltar a palavra atrás sim se errou tem que ir lá pedir desculpa eu sou dessa seguinte opinião eu errei que nem o Zé de Mera falou eu vou na hora e peço desculpa eu acho que a gente tem que ter humildade pelo menos para isso pelo menos para isso e agradecendo o que o seu Zé de Mera está falando o bombeirinho é trabalhador bombeirinho seu Zé o senhor pode ter certeza que eu me expelhi muito e muito no senhor me expelhi muito no senhor senhor vereador do Zé de Mera mas eu vou falar outra coisa para o senhor eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação de atender o povo obrigado senhor Zé de Mera pelas palavras sobre o meu trabalho vou ser sério para vocês eu aprendi muito com os alunos comecei a dar aula no segundo ano não sabia muito química mas eu aprendi com meus alunos hoje sou professor lecionei 25 anos no estado e a hora que eu precisava dar aula de química eu dou em qualquer lugar só que eu não tenho tempo mas eu aprendi muito com meus alunos estou aprendendo muito com o bombeirinho e a política é a arte de administrar vocês já viram no dicionário é a política é a arte de administrar de governar de atender bem as comunidades de atender bem os munícipes com amor e carinho fazer o povo crescer pegar uma criança que está andando e formar a médica para ela viver bem na sociedade e eu saí de nada ainda hoje eu estava falando para o Cascata que eu morava num barraco quase caindo perdi minha mãe com 17 anos e eu nunca falei isso porque isso me interessa humildemente mas veja eu falei para ele naquela época eu não morei de barraco porque não tinha em área livre porque não tinha eu morava numa casa de tábua e naquela época quem morava em casa de tábua era discriminado porque o pessoal era carente mas morava em casa de tijolo meia água e minha mãe eu perdi com 17 anos eu passei muita necessidade sofri muito na vida faltou alimento mas Deus chegou e fez eu uma pessoa vitoriosa eu tenho falando com humildade e simplicidade porque eu aprendo com o Chico Villela aprendo com todos mas Deus me deu quatro faculdades e me deu sete mandatos e as faculdades que eu fiz vocês vão lá que eu não faltei um dia principalmente quando eu ia o primeiro ano que eu fiz só com água tomando água a maior parte e quando eu tinha muito dinheiro era para comprar um pãozinho que custava um centavo e comprar um litro de leite que custava dez centavos e eu comia naquela época só estudava rico a maior parte e é verdade foi em 80 estude isso para vocês verem tinham 210 alunos eu ia mais cedo com vergonha vocês sabem como que é jovens eles saberem que eu estava passando necessidade eu levava um litro de leite três pãezinhos e ficava lá atrás entrava sete horas seis e meia eu ficava vereador Zé de Mello por favor o seu tempo já estourou em três minutos e trinta segundos encerre por favor e esse foi meu sofrimento então muito obrigado Deus que ajude vocês e proteja e saúde e muito obrigado presidente de nada vereador você é uma sumidade próximo vereador escrito vereador Saulo Góes ai meu Deus do céu a gente ouve umas coisas aqui né graça a gente é gostoso né a gente aprende a gente cresce amadurece isso é muito bom boa tarde a todos os amigos boa tarde aí a todos vocês Alex meu amigo Zé Nilce quanto tempo Zé Nilce prazer em revê-lo Zé Nilce o PRB tem uma vaga pra você tá bom Zé Nilce é 10 tá bom seja bem-vindo eu vi o Kel por aí hoje também cadê o Kel eu vi o Kel vi aí o Fabiano Furlan cadê o Fabiano eu vi uma turminha hoje aí no caso Denilce ó Zé Denilce você é um cara é uma figura aí importantíssima para o partido republicano tá seja bem-vindo tem uma vaga pra você lá com certeza é um partido novo tá o Kel que tá se escondendo ali por que o Kel tá com medo do que? o Kelzinho parceiro um moleque a gente tem um carinho muito grande por ele família muito grande a gente tem um grande respeito presidente eu quero falar aqui de algumas situações pra começar aqui de uma indicação que nós fizemos hoje e acho que é importante eu quero parabenizar aqui a assessoria do Sol Lugões pedimos aqui recapamento asfáltico aqui de umas ruas umas vias né ali do bairro da Vila São Silvestre nós fizemos essa solicitação hoje indicação 1084 de 2015 entramos com a indicação aqui muito bacana pra crianças que tem problema de síndrome de Down que é que dispõe sobre a instituição do prêmio né aí aqui eu vou falar com o Carlinhos Açoug e o meu presidente pra que a Câmara de repente assuma esse compromisso aqui ó fazer um prêmio no caso aí de reconhecimento humanitário né pra pessoas que sofrem de síndrome de Down mas que desenvolvem alguns trabalhos hoje existe pessoas aí que fazem um trabalho muito lindo nessa área depois eu quero conversar com o senhor sobre essa indicação tá eu sei que o senhor é um homem bem humano e vai entender essa visão nossa qual que é entramos com a indicação então 1087-2015 que dispõe sobre a blindagem nas áreas de envidraçadas das viaturas do município o município tá fazendo um grande trabalho na pessoa do Gilberto aí programa filmo trote violento nós entramos com essa indicação também aqui em 1088 entramos com dois projetos bem interessantes pedi até o voto pro Fabião já cadê o Fabião sumiu o Fabião agora mas eu pedi o voto pra ele já inclusive quero pedir o voto aqui pro Jô pro meu presidente Carlinhos do Açoug pro Bal Zé de Mello Silvio Macedo seu Tarzan vai ser votado lógico vai precisar aí no caso aparecer da nossa comissão aparecer nosso jurídico ainda mas de antemão tem dois projetos aqui o 052 e o 051 muito bons projetos acho que vai de encontro aí os anseis da população da cidade de Bariri eu quero dizer na verdade que isso mostra o comprometimento da nossa assessoria cada um de vocês representado aqui na pessoa do Renato do Éder tá ali o Nil cada um de vocês tá aí no gabinete a Tati enfim Mônica Camila cada um de vocês que tem feito a diferença por onde vocês tem passado aonde vocês tem chegado estão levando nosso nome né fala por mais vontade que nós tenhamos aqui Rona de trabalhar por mais coragem como eu falei aqui hoje aqui pro vereador Roberto pro nosso Robertinho né que entrou com o projeto aqui hoje eu usei uma expressão bem interessante mas é verdade coragem ousadia e determinação é o que você tem que ter né sem essas palavras tem essas três situações aí o homem trabalhando junto meu amigo nobre companheiro aí também marinheiro marinheiro que tem feito a diferença aí na imprensa da cidade aí de toda a região oeste região metropolitana parabéns marinheiro não é de primeira viagem esse não cara esse aí foi marujo mesmo foi marujo trabalhou junto com meu amigo Santana que casou essa semana Santana mandou um abraço pra você viu Marinho eu estive na casa dele esse ano de semana mandou um abraço pra você mas o que nós queremos falar aqui na verdade é dizer da nossa preocupação com o andamento da casa com o andamento da cidade eu prometi pra mim mesmo viu carinho que eu não subiria mais aqui nessa tribuna pra falar mas a gente vê algumas coisas acontecendo e entristece o nosso coração né vereadoras amigos nossos aí se degladiando umas discussões necessárias que não vai levar isso não vai levar a nada não vai levar a lugar nenhum né não tem necessidade disso aí né líder né carinho o Chico não vai levar a lugar nenhum na verdade são homens inteligentes a dona Maria é uma mulher inteligente uma mulher de quatro quatro mandatos não é dona Maria quatro ou cinco mandatos parece é isso carinhos quatro né dona Maria é uma mulher inteligente que tem feito um grande trabalho também e aí fica aí fica essa questão esse momento de ficar se degladiando não tem necessidade não precisa isso não vai levar a lugar nenhum né hora que nós temos que fazer de fato eu respeito o vereador Bal na postura que o Bal tomou esses dias respeito você viu Bal o homem sério que você é o caráter que você tem gosto do seu jeito de trabalhar respeito você como republicano você tem feito a diferença entendeu Bal e eu tenho certeza que a sua assessoria doutora 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 Eliane ela é prata da sua casa não tem como mexer mas doutora Eliane juntamente com a doutora Roberta elas conversaram ontem as duas ontem e eu quero aqui em nome da doutora Eliane da doutora Roberta vou usar aqui a minha esposa aqui parabenizar todos os advogados por esse dia né homens e mulheres aqui da casa que homens tem feito a diferença grandes advogados o meu amigo Júnior Munhoz que de fato esse é meu irmão de fato está passando por um processo muito difícil um processo aí que Deus está permitindo que ele passe mas ontem foi até inclusive ontem foi o aniversário do Júnior Munhoz né Ronan foi o aniversário do Júnior Deus presenteou o Júnior com mais uma primavera não sabemos aí quais são os propósitos de Deus o que que Deus tem pra nós aí mas eu queria pedir presidente 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 o senhor desce um jeito lá eu pediria o auditório por favor que mantivesse o silêncio que tem um vereador da tribuna discutindo por favor obrigado pessoal eu queria pedir parabenizar o Júnior Munhoz pela pela pelo aniversário que ele passou de ontem né e dizer que também o Júnior é um grande advogado foi aí um grande advogado um criminalista dos melhores que eu já conheci né eu falo que como ele o Júnior Munhoz o pai da doutora Adriana aqui também né Adriana grandes advogados criminalistas da região no caso aí né homens que já fizeram e fazem a história da da do jurídico da nossa região homens sérios homens de valores e mulheres como você Adriana e vou usar você como exemplo aqui também tá aqui na casa que tem feito a diferença parabéns pelo seu dia também a todos os advogados representados aqui mas aqui eu vou usar você como exemplo aqui tá bom a única mulher aqui mas vou usar você como exemplo Deus te dê sabedoria a todos vocês Deus continua dando aí graça e que vocês possam continuar ser e fazer a diferença teve aqui umas discussões hoje aqui que eu não na verdade como eu falei né o Zé de Bombeirinha aqui tomou aqui umas pancadas aqui desnecessárias depois o outro bateu no ovo então assim uma coisa viu Carlinhos que não tem necessidade líder do governo aí o Chico Veilela chamar os meninos pra conversar bater um papo com esses meninos trocar uma ideia com eles são homens inteligentes como o Jô que tem bastante mandato senhor Tarzan homens que já estão aí há muitos anos no mandato e não tem necessidade a gente tá aqui no caso pra discutir o que é melhor pra cidade discutir aqui os grandes projetos os projetos que é ruim nós não votamos o que são bons nós votamos eles né quando acaba a discussão né Carlinhos vamos discutir aqui no caso eu tenho certeza que dessa forma a cidade vai ganhar com isso a população ganha com isso também e nós acabamos nós aqui como vereador ganha também porque você não fica aqui em choque né Silvio Macedo fica em choque com o vereador porque aqui você de repente você anda de mão dada aqui na frente né ou lá atrás de mão dada toma um café ali atrás de mão dada aqui dentro aqui na base da pancadaria é ruim isso aí é triste eu fico olha vou ser bem honesto com você eu como amigo como pai de família que sou eu falo pra você eu sou contra isso qualquer tipo de de atitude como essa não vai levar ninguém a lugar nenhum eu mudo minha postura é lógico vai ter situações que eu vou ter que bater tem situações que eu não concordo e quero mandar aqui inclusive mandar aqui é é um abraço aqui me dizer viu Bal que nós temos grandes documentos conosco lá muitos documentos bons né quero mandar um abraço que ontem eu recebi a ligação de um cidadão ontem viu Carlinhos Carlinhos Açoug eu fiz um compromisso aqui comigo mesmo e ontem eu me recebi a ligação de um cidadão ontem fazendo uma ameaça ontem pra gente ontem falando dos documentos que estavam comigo e eu desafiei desafiei inclusive esperei até mais ou menos em torno ali mais ou menos em torno de umas nove e meia da noite no pátio do hospital e ele não foi falar comigo marcamos lá dentro do pátio do hospital falei se você realmente você então vem conversar vamos conversar pessoalmente ali estava ali com alguns amigos ali conversando pedi pra que ele fosse falar comigo bravo porque eu estava com alguns documentos documentos esses Carlinhos que chegou até o meu gabinete não fui buscar não fui atrás eu já tinha entrado com uma indicação com um requerimento né uns foram lidos na casa outros não foram lidos outros foram protocolizados na secretaria Silvio e nós protocolamos esses documentos e algumas pessoas deixaram aqui muitos centenas de milhares né Renato de documentos do nosso gabinete tá ali documentos assim Ludovico pra poder de fato fazer realmente um estardalhaço como diz outro estrago né mas a gente vai pensar com muito carinho o que vai ser feito qual vai ser a postura a ser tomada né com muita prudência com muita cautela mas dizer aqui Carlinhos que eu só tenho medo de uma pessoa só de Deus cara mais ninguém é ele que é o autor consumador na minha vida é ele que me sustenta se eu estou vivo se eu dormi ontem e acordei hoje presidente é porque Deus me sustentou né e falava-se de tantos meios e modos viu Nil ontem ali que eu dei risada eu dava risada no telefone eu dava risada cara não porque a gente está aqui com alguns aqui com alguns becudos aqui pode vir com o becudo o que você quiser pode vir aqui vem conversar com a gente entendeu e eu sei que isso aí no caso é coisa mandada mas a gente na verdade é muito homem você sabe disso né para ir para as quebradas do Vale do Sol para as quebradas do Imperial para as quebradas de toda a cidade aí para encarar qualquer um de frente trocar ideia para as ideias e se tiver que ir para o embate a gente vai para o embate também para o debate a gente vai vamos também para o debate também entendeu eu tenho uns meninos ali para conversar né e o fato de o pessoal ver a gente com alguns meninos conversando aqui e ali né aí vem com essas conversas né mas a gente está aí com muita propriedade com muita maturidade também para conversar com qualquer um seja homem seja mulher para conversar se quiser discutir e respeitar documentos nós vamos conversar se quiser discutir e respeitar outros autos nós vamos conversar também o que eu quero dizer é o seguinte que eu estou aqui nessa Câmara eu fui eleito por um pouco mais quase 3 mil votos vou falar assim que eu tive mais votos que o Chico Vilela e que o Carlinhos Açoug né Carlinhos Açoug tive mais votos que o Carlinhos Açoug meu presidente para fazer a diferença não estou aqui para ser mais um estou aqui para trabalhar né sou cobrado todos os dias Silvio Macedo na rua por onde eu vou sou cobrado as pessoas me cobram quer uma postura minha só não goia isso não foi mais na tribuna não falou mais nada a semana passada o Bal pediu uma parte isso não deu porque eu estava focado aqui na conversa do seu Jânio aqui e estava focado no meu discurso e eu tinha que ler aqui na verdade uma situação por isso que eu não dei a parte para o Bal mas pelo contrário o que eu tenho pelo Bal é muito respeito pelo trabalho dele respeito nós vamos conversar depois calma aí para ajustar algumas coisas para ajustar algumas coisas mas dizer que nós estamos aqui preparados para qualquer situação qualquer tipo de conversa que tiver que ter aí pode conversar eu estou aqui sou muito homem para encarar qualquer um diferente aí pode ser alto baixo branco negro vermelho amarelo não importa para mim homem é homem eu não tenho medo de ninguém não a verdade é se tivesse medo eu não saia de casa colas dentro trancadinhas no meu apartamento eu não saia para trabalhar pelo contrário eu estou nos quatro canos da cidade andando trabalhando respeito todo mundo onde eu chego eu chego com respeito com humildade pessoal sabe o que eu quero dizer com isso certo rapaziada sabe o que eu quero dizer com isso nessa questão de humildade para chegar em qualquer lugar seja lá no na rua na rua com a rapaziada do Periquito seja no caso ali no Tupansi com a molecada ali com o pessoal no caso ali da molequinha onde quer que chegue nós vamos chegar com respeito com humildade com o pé no chão e vamos conversar com cada um trocar ideia e vamos ver o que é melhor para a comunidade essa é a nossa preocupação tá bom são vocês que votam vocês que elegem e é para vocês e por vocês que nós estamos aqui não teria outra finalidade eu quero dizer assim que do meu respeito aqui pela situação alguns ajustes é normal ser feito em qualquer administração viu carinhos por mais que você faça ela nunca vai ficar 100% as cobranças nós vamos ter que fazer em alguns momentos né natural nós vamos ter que fazer algumas cobranças mas hoje o que eu quero dizer é só isso mesmo e dizer mandar aqui a mensagem aqui para o nosso amigo que eu não consegui achar por telefone ontem que nós estamos aqui à disposição hoje é um dia que eu atendo aqui até as oito da noite na câmara aí vocês aparecerem no Gabriel 21 nós estamos aqui à disposição para atender você para ajudar para auxiliar no que for preciso e dentro das nossas condições né nós chegarmos aquilo que nós podemos chegar tá bom Deus abençoe vocês uma ótima terça-feira a todos Deus abençoe um grande abraço obrigado próximo vereador escrito em explicações pessoais vereador Miguel de Lima não dispenso mas prometo ser breve senhor presidente mesa diretora senhores diretores e diretora da câmara municipal de Barueri nobres colegas imprensa tv alfovir internautas querido aleitório senhor presidente dia 11 de agosto comemora-se o dia do advogado então eu quero mandar um abraço a todos os advogados do Brasil mas de modo especial ao nosso colega Júnior Munhoz que se encontra enfermo é uma pena Júnior Munhoz é um vereador que faz muita falta nessa câmara uma pessoa dinâmica inteligente competente e jovem mas a vida nos reserva algumas surpresas que está fora da nossa decisão do nosso querer e o que que eu eu só peço a Deus que estenda suas mãos sobre Júnior Munhoz que se possível que o recupere para que ele volte a essa casa para junto conosco trabalhar em prol do povo de Barueri e fazer o melhor possível para a cidade de Barueri querido Júnior Munhoz tenho um grande apreço por você grande carinho por você a única coisa que eu posso fazer é pedir que Deus realmente cuide de você estenda suas mãos sobre você e que te restaure totalmente tenha fé em Deus porque para Deus tudo é possível para os homens é impossível mas para Deus não para Deus tudo é possível estamos aqui torcendo rezando para que você se recupere totalmente e como eu disse meu pronunciamento é rápido apenas para registrar que no dia 6 de agosto quinta-feira passada tivemos no Parque Viana na EMEI Anirene uma reunião o prefeito e você onde estavam quase todos vereadores da Câmara Municipal de Baureri foi uma bonita reunião onde o prefeito lá comparece e o povo pergunta critica e dá sugestão isso é bonito é o povo indo até a população é o prefeito indo até o povo para se colocar à disposição escutar reivindicações reclamações e sugestões não é muito comum você ver por aí um governante saindo do seu gabinete à noite ao invés de ir para a sua casa descansar e ir numa reunião para lá escutar todo o tipo de reclamação todo o tipo de questionamento então prefeito jurantes parabéns pelo que você tem feito porque é assim que devemos caminhar dando a cara para bater enfrentando o problema de frente porque não é se escondendo ou maquiando um problema que você resolve uma situação é preciso que se saiba que uma situação bem esclarecida já está 50% resolvida isso que o prefeito tem feito nessas reuniões que ele promove do prefeito e você e é preciso também que se diga que não é uma reunião política são reuniões de trabalho onde o prefeito lá está para atender a população e ontem dia 10 estivemos também na EMEI Padre Renaldo Cruz no Jardim do Líbano uma reunião também de proteção de serviço com o secretário de segurança doutor Gilberto de habitação Brasil Torres e de saúde doutor Antônio onde eles também se colocaram à disposição dos munícipes para receber reclamações e sugestões e são muitas reclamações e sugestões e o homem público tem que saber que ele não está lá para ser elogiado se ele fizer como deve ser como tem que ser feito ele não fez mais do que a sua obrigação se não fizer tem que ser criticado mesmo assimilar essa crítica e procurar acertar aonde errou para que lá na frente essa mesma crítica não venha acontecer sabemos muito bem Chico Villarro que você pode fazer tudo certo vai ter sempre alguém reclamando dizendo que você deixou de fazer alguma coisa ontem por exemplo um cidadão lá pediu a palavra e disse para o doutor Antônio acho que foi para o doutor Antônio que numa manobra política a Câmara Municipal de Barueri aumentou de 2008 para 2012 de 2008 para 2012 em 2012 desculpe para 21 vereadores que eram 14 e aumentaram para 21 vereadores primeiro não foi uma manobra da Câmara Municipal de Barueri foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral mas que infelizmente por conta disso 21 vereadores e que não existia um só projeto para o Jardim do Líbano que tudo era feito para o Parque Viana Jardim Paulista e assim por diante eu pedi a palavra e disse a ele que não é verdade falei tem aqui no Jardim do Líbano ITB trouxemos para cá o Jardim do Líbano está construindo do seu lado aqui uma maternal está aí uma maternal enorme tem um projeto do terminal rodoviário e do MOUBS como é que você pode dizer que não tem um projeto para o Jardim do Líbano ele ficou quieto mais tarde ele pediu a palavra de novo e tornou a dizer que realmente não existia nenhum projeto para o Jardim do Líbano são pessoas que você pode fazer o que você quiser que pelo fato de ele estar contra você ele vai sempre dizer que você não fez nada mas o homem político é isso ele tem que entender esse tipo de coisa resta a nós fazer o que mostrar de novo está aí você não é cego portanto você está vendo e se você quer dizer que não foi feito é porque você quer realmente assim agir tem um ditado que diz o seguinte para os amigos você não precisa mostrar e para os inimigos não adianta mostrar porque eles não vão querer entender portanto o que você tem que fazer é realmente trabalhar 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 se doar está sempre à disposição da população essas foram as minhas palavras para essa tarde de hoje muito obrigado e tenham todos uma boa tarde próxima próxima vereadora para fazer uso de explicações pessoais vereadora Maria Evangelista vereadora Maria Evangelista dispensa a palavra próximo vereador escrito vereador Silvio Macedo senhor presidente nobres pares imprensa membros da mesa os amigos que nos acompanham uma boa tarde a todos uma alegria estarmos aqui nessa segunda sessão após o recesso de julho para dar continuidade aos nossos trabalhos gostaria aqui de primeiro lugar falar de uma indicação que apresentei no dia de hoje indicação número 1090 barra 2015 dispõe sobre a autorização do uso do prédio da PUC para a escola para o uso da escola Dorival Faria ali do Jardim Tupansi todos sabem foi votado aqui nessa casa de lei o cancelamento do contrato da PUC e a PUC então desocupou o prédio finalmente desocupou o prédio do município e nós solicitamos junto ao prefeito Gil que esse prédio fosse cedido para os alunos da escola Dorival Faria devido às obras a escola foi demolida para a construção de uma nova escola lá no nosso bairro e de fato vem sendo um grande transtorno desde então por conta do transporte onde parte das crianças que do ensino infantil foram para a escola Vander Ribeiro no Jardim São Luís e os alunos do ensino fundamental foram para o prédio ali da antiga Alfa Castelo mas de fato nós vínhamos tendo muitos problemas com o transporte um dia o ônibus faltava outro dia atrasava enfim e nós inclusive marcamos uma reunião lá no bairro do Jardim Tupancy com representantes da Secretaria de Educação os responsáveis pelo transporte escolar da Secretaria e com um grupo de pais e mães de alunos lá da escola Dorival Farias para tentar justamente minimizar o problema de fato a Secretaria atendeu a nossa solicitação foi feito o empenho no sentido de melhoria do transporte escolar mas nós continuávamos vereador Chico Villela com muitas dificuldades ali com o transporte mas eu queria aqui agradecer ao prefeito Gil Arantes que entendendo essa dificuldade a gente sabe que a prefeitura tem um projeto para aquele prédio lá futuro mas nesse momento entendendo essa dificuldade essa necessidade dos pais e mães de alunos da escola Dorival Farias o prefeito então de pronto atendeu o nosso pedido e também o pedido dos pais e alunos lá da escola Dorival Farias cedendo assim já a partir desse segundo semestre a escola o prédio da PUC para a escola Dorival Farias gostaria de mandar aqui um abraço ao diretor Jorge também as mães e os pais de alunos da escola Dorival Farias parabenizá-los pela luta pela participação nessa nesse processo todo aí de transição e também ao REG secretário adjunto juntamente com o doutor Jacques por entender que realmente era uma prioridade para esse momento e atender assim esse pedido então nosso abraço aqui a todos os pais e alunos da escola Dorival Farias e parabenizá-los por essa conquista lá da comunidade gostaria também nesse momento de parabenizar todos os advogados dessa casa os vereadores que são advogados meu amigo doutor Emerson trabalha com esse vereador e também de uma maneira especial ao nosso colega vereador Júnior Munhoz que é um grande advogado criminalista e também um grande vereador pela permissão de Deus está passando de fato um momento difícil mas nós acreditamos no poder de Deus e que Deus tem poder de levantá-lo e trazer de volta essa casa se assim for da vontade dele então nosso abraço ao Júnior também as nossas orações para que ele tenha uma pronta recuperação se assim for a vontade do nosso Deus hoje também é dia do estudante e eu quero aqui mandar um abraço a todos os estudantes do nosso município e do nosso país queria falar aqui também senhor presidente que na semana passada tive a oportunidade de participar da nona conferência de assistência social aqui do município de Barueri evento que aconteceu no dia 6 e 7 agora de agosto lá no centro de eventos essa conferência tem justamente a finalidade de promover a o direito dos usuários da secretaria de assistência social daquelas pessoas que estão ainda aquém dos seus direitos então teve a pré-conferência e a conferência em preparação a conferência estadual foi eleito ali alguns delegados para participar da conferência estadual então gostaria de parabenizar a secretária senhora alta veridiana pela condução desse trabalho também parabenizar a Marli que é a presidente do conselho de assistência social pela condução dessa conferência também aos integrantes da Caritas que estiveram lá participando de uma maneira brilhante e também assim de uma maneira especial aos delegados que foram eleitos para a conferência estadual dentre elas o Jônatas Zacarias dos Santos que ele é usuário lá do serviço de acolhimento institucional para a população em estação de rua a Caritas então foi realmente um grande trabalho desenvolvido nessa conferência e que com certeza vão trazer grandes propostas aí para a nossa cidade promovendo assim os SUAS que é o sistema único de assistência social para o nosso Barueri e toda a região gostaria também de informar a todos hoje foi deu início a primeira conferência municipal da juventude com o tema as várias formas de mudar o Brasil está acontecendo então essa conferência dia 11 e 12 de agosto das 13 às 17 horas lá no centro de eventos do Museu da Bíblia então desejar a todos os integrantes na pessoa do Vinícius que é o presidente do Conselho Municipal da Juventude que desenvolva lá que essa conferência seja produtiva que venha trazer benefício para a nossa juventude da nossa cidade e da região gostaria também de falar de uma resolução do Conad resolução 01 barra 2015 o Conad que é o Conselho Nacional Antidroga regulamenta no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas Cisnade as entidades que realizam o acolhimento de pessoas em caráter voluntário com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas caracterizadas como comunidades terapêuticas dar um destaque ao artigo 6º dessa resolução e ao artigo 7º que vai dizer o seguinte artigo 6º é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias artigo 7º é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva então nada mais é do que reconhecer a importância da espiritualidade no tratamento na recuperação da pessoa em situação de dependência química de fato nós entendemos a gente que acompanha diversos trabalhos nessa área nós entendemos que é importante sim a espiritualidade porque a espiritualidade ela é uma dimensão muito importante na vida do ser humano e o conselho nacional entendendo aqui nessa resolução e reconhecendo a importância da espiritualidade nesse tratamento em pessoas com dependência de álcool e droga então meus cumprimentos aqui ao conselho nacional por publicar essa resolução assim reconhecendo essa importância da espiritualidade na recuperação dos dependentes gostaria também de falar de uma matéria sobre a semana do aleitamento materno desenvolvido pelo hospital municipal de Barueri todos sabem no sexto andar do hospital municipal de Barueri funciona o banco de leite materno foi de fato uma indicação desse vereador que a secretaria de saúde entendeu como necessária e implantou já no ano de 2013 esse banco de leite materno então a capacitação do leite é feita no sexto andar do hospital de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas então aqui também vai um apelo a todas aquelas pessoas que puderem divulgar esse trabalho que realmente tem sido de grande importância para a população para encerrar eu gostaria de fazer um convite a todos para participar da décima segunda edição do Convocação Convocação que é uma festa em prol das vocações sacerdotais da diocese de Osasco da igreja católica da diocese de Osasco que compreende 12 cidades então portanto é um evento regional as últimas cinco edições foram realizadas aqui na cidade de Barueri mas como ele é um evento regional atende todas as cidades da região esse ano então ele vai acontecer lá na cidade de Osasco na concha acústica da FITO vai iniciar no próximo sábado dia 15 às 13 horas com diversas atividades às 18 horas terá a Santa Missa presidida pelo Bispo Dom João Bosco e com celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti da cidade de Curitiba do Paraná ele faz um trabalho realmente de evangelização belíssimo no Paraná muito reconhecido em diversas regiões do Brasil no Nordeste sobretudo é um padre muito conhecido e ele vai estar conosco aqui o Padre Reginaldo Manzotti no sábado no evento do Convocação terá também após um show com diversas bandas no sábado no domingo a partir das 10 horas da manhã terá início então a programação do domingo com a Santa Missa presidida também por Dom João Bosco e em seguida haverá as diversas apresentações porque é um evento muito grande é um evento que tem bastante atividade dentre elas a feira vocacional também o espaço Vox que é onde bandas também farão apresentação e diversas outras atividades praça de alimentação haverá também o espaço social com atendimento jurídico social orientação então vai ser um evento realmente grandioso próximo final de semana na concha acústica da FITO na cidade de Osasco dessa segunda edição do Convocação todos estão então convidados gostaria de agradecer a Deus a oportunidade agradecer toda a minha assessoria aos funcionários dessa casa a equipe jurídica legislativa que tem dado suporte aí ao nosso trabalho desejar a todos uma ótima tarde Deus possa abençoar todos muito obrigado próximo vereador escrito para fazer luz em explicações pessoais vereador Robertinho vereador Robertinho está ausente próximo vereador escrito vereador Sérgio baganha senhor presidente senhores vereadores público presente que ainda resiste o horário aqui nesta casa eu venho a essa tribuna apenas para falar sobre uma reunião que nós tivemos no Parque Viana no dia 6 quero aqui parabenizar o prefeito porque com todo esse problema que estamos tendo aí de queda na arrecadação às vezes uma insatisfação popular que a gente ouve por aí e o prefeito mesmo assim e certamente ele está indo às reuniões prefeito e você procurando esclarecer o que tem acontecido e realmente tem sido umas reuniões muito positivas o povo tem entendido inclusive aqui eu quero parabenizar o prefeito o vereador Miguel de Lima toda a sua equipe que realmente elaboraram lá uma grande fizeram lá uma grande reunião tinha muita gente da comunidade então está de parabéns o Miguel e lá naquela reunião eu fiquei sabendo vocês até me desculpem eu falar aqui mas eu não sabia que aquele viu presidente aquela autorização que nós demos para o prefeito aqui fazer aquele empréstimo de 20 milhões ele não chegou a pegar e eu fiquei sabendo naquela reunião está vendo como é bom até eu vereador que estou aqui no meio não sabia eu acho que tem muita gente que não sabe que nós aprovamos aqui um nós aprovamos aqui um projeto não é Miguel autorizando o prefeito a pegar uma verba de 20 milhões que estava lá no estado para ser vinda para cá para fazer recapeamento de ruas asfaltamentos e essa essa verba não veio melhor se tivesse vindo que assim a gente poderia fazer um trabalho melhor com relação às ruas tem bastante ruas aí precisando de asfalto e também lá viu Miguel quero aqui esclarecer alguma coisa porque aquela senhora que agradeceu eu e o Gil pelos carteiros e pelo CEP de fato eu constatei a indicação de vossa excelência não quero aqui menosprezar absolutamente foi de grande valia mas quando ela disse lá agradecendo o vereador foi porque eu realmente acompanhei o problema do CEP daquela vila viana que tinha o CEP só que o que estava acontecendo estava estava como Votupoca e não como vila viana e Votupoca é genericamente todo esse bairro essa região que abrange Maria Helena Parque Viana adjacência ali tudo é Votupoca Votupoca é uma antiga aldeia de índios que tinha no passado ali ficou como Votupoca então a vila viana quando o loteamento a conspar fez lá aprovou o projeto e tudo houve um erro nessa situação colocaram Votupoca o que acontece eu sendo procurado eu peguei e fui falar com o pessoal da prefeitura inclusive o Luiz Braçal me deu a grande força e me deu uma luz do que teria que ser feito aí eu peguei os documentos aliás ele também acho que mandou documento para o correio fui no correio expliquei para o pessoal lá o problema o correio eles só abrem o sistema o sistema de computação de computadores lá para alterar ou incluir alguma coisa no CEP três vezes ao ano e quando eu cheguei lá eles falaram daqui dois meses vai ter alteração pode ficar tranquila e assim aconteceu então Miguel eu quero aqui deixar claro Vossa Excelência sem menosprezar absolutamente como já disse uma indicação realmente tem um grande peso e Vossa Excelência tem indicação mas esse vereador aqui também trabalhou nesse sentido lá para regularizar o CEP daquele pessoal então como foi falado lá no final Vossa Excelência levantou e falou que o CEP tinha conseguido legal louvável Vossa Excelência também ajudou bastante então e como tinha alguns vereadores lá também ficaram sem entender muita coisa é por isso que eu estou dizendo aqui e logo em seguida também tinha o problema da falta de carteiros os Correios estavam com falta de funcionários para atender alguns bairros inclusive lá o Viana cheguei até a falar com o prefeito Gil ver se dava para contratar alguém da prefeitura para resolver aquele problema o Gil falou tudo bem mas só que eles não aceitam o Correio não aceita esse tipo de coisa realmente fui confirmar lá no Correio com o gerente lá era uma moça não me lembro o nome dela ela falou que realmente não aceitava mas que eles estavam trabalhando para suprir essa necessidade como de fato foi suprida também logo em seguida eu gostaria também de dizer de uma de um evento que aconteceu dia 9 agora domingo passado que é o América Trotter Barueri foi o quinto América Trotter Barueri então esse evento ele atende aquelas pessoas que gostam dos cavalos e esse América Trotter é uma categoria de corrida tem aquelas charretinhas levezinhas e vai ali o joque montado naquela charretinha e eles fazem o páreo de três cavalos e põem para correr quem chega na frente obviamente leva ouro depois tem o prata e depois tem a medalha isso aconteceu ali na avenida dona Ana Ana Augusta Vilela ali na o território do nosso amigo Chiquinho e foi teve bastante gente lá e eu queria aqui agradecer o prefeito que deu todas toda a infraestrutura necessária para que acontecesse esse evento com segurança foi lá o Demutran as ambulâncias enfim banheiro químico tudo que foi necessário inclusive até tirar as lombadas lá dois dias que já foram colocadas ele fez então eu quero aqui agradecer o prefeito Gil que se não fosse o apoio dele não seria possível acontecer este evento e também quero dizer aqui aos aos fãs aí dessa dessa modalidade de cavalos equinos enfim que tem muita gente viu Chico enrustido que gosta disso aí junta muita gente e fizeram já um pedido lá para a gente estar organizando a prova do tambor então a gente a prova do tambor eu estive pesquisando é uma coisa que não não gera nenhum transtorno nenhum problema com relação ao maus tratos de animais tal e então eu acho que vai ser possível se realmente o prefeito também nos ajudar então estarei falando com ele para ver se a gente pode trazer então aquelas pessoas que gostam disso daí também logo logo nós teremos esse evento aí para atender o pedido dessas pessoas já que a gente não pode ter aqui um rodeio porque realmente tem toda aquela polêmica que traçamos aí e trazemos aí essa essa modalidade vereador Sérgio Baganho pois não vereador obrigado vereador vereador é apenas para dizer que naquele caso lá do Vila Viana é que eu achei que aquela senhora Rosa ela foi muito desleal eu cuidei do CEP do Vila Viana eu desconhecia essa história de que o CEP não é o real inclusive carteiro que tem no meu gabinete um ofício do gerente regional dos Correios me dizendo que eles incluíram na programação para contratar os carteiros falou que realmente estava em falta de carteiro mas que eles já estavam na programação para recontratar e foi enviado a todas as casas da Vila Viana inclusive na dela os dois as duas respostas de ofício que o Correio me mandou tanto do CEP quando implantaram o CEP como dos carteiros dizendo está incluído na programação e estamos contratando para sobre a necessidade e ela tem na casa dela com certeza a resposta desses dois ofícios então achei que ela foi um pouco desleal a maneira como ela colocou é aquilo que eu disse muito bom temos que trabalhar para ajudar a nossa cidade nós somos vereadores de barulhinha inteira eu só eu só peguei o microfone de acresconecimento porque eu achei assim uma maneira desleal dela tratar o assunto porque ela conhece a gente e ela tem na casa dela a resposta de ofícios do jeito que o Correio me mandou a gente pegou e mandou entregar na casa dela e todo mundo no Vila Viana mas muito obrigado um abraço tá Miguel legal é que a gente vai ter sempre alguma coisa desse tipo porque a gente trabalha na mesma região vai ser sempre o mesmo pedido isso é inevitável a gente vê acontecer com outras regiões com outros vereadores então eu peço aqui desculpa a vossa excelência mas eu tinha que falar aqui porque tinha muitos vereadores o pessoal não ficou sem entender fica aí fica o dito pelo não dito então foi isso que aconteceu então vossa excelência eu sei que trabalhou mas esse vereador também teve uma participação lá do mais eu gostaria aqui de parabenizar todo o corpo jurídico desta casa que hoje é o dia dos advogados aqui foi falado pelo nobre Edil o nobre companheiro Zete que eu também sou advogado e eu não sou eu sou bacharel em direito aí eu fiz uma prova na UAB não consegui passar e depois eu meio que desisti não estudei mais para tentar passar mas enfim gostaria muito de um dia ainda fazer essa prova e ter a honra de passar e ser realmente um advogado mas fica aqui meus parabéns a todos vocês que realmente dão um suporte maravilhoso para nós aqui e todos os advogados aí de Baruri muito obrigado seu presidente próximo vereador a fazer outra palavra o vereador Bau dispensou a palavra o vereador Bau vai dispensar ah não por favor vereador a tribuna é sua obrigado presidente quero aqui cumprimentar cada um de vocês aqui presente cumprimento aqui o meu amigo Edmil Cidê Maria todos vocês que aguardaram até o momento aqui este vereador e todos mais aqui presente cada companheiro agradecer a minha assessoria quero aqui desejar a vocês uma boa tarde e presidente eu vou dispensar a palavra até porque estou com muita dor de cabeça hoje e deixar para a próxima se eu tiver aí que realmente usar essa tribuna agradeço presidente obrigado eu estimo as suas melhoras vereador um abraço e tenha um bom final de tarde próximo vereador escrito vereador Chico Villela vereador Chico Villela dispensa a palavra próximo vereador escrito a fazer a palavra vereador Carlinhos do Açougue pensei que você ia dispensar vereador senhor presidente novos pares público imprensa os internautas que nos acompanham eu até iria dispensar seu presidente mas vim a essa tribuna a um fato a questão de minutos horas atrás aonde eu não gosto de falar na ausência que o nobre vereador Toninho já se retirou mas vou falar para deixar aqui gravado e o que eu percebi que no momento que eu comecei a falar o nobre vereador extrapolou um pouco e disse que eu não tenho conhecimento nenhum e que eu sou órfão de pai e mãe e disse que praticamente eu era analfabeto aí eu pergunto seu presidente se eu fosse analfabeto Chico Vilena eu seria presidente de um poder legislativo de uma da cidade mais importante da região oeste se eu fosse analfabeto eu seria um empresário com 27 anos com comércio no mesmo endereço e por sinal passei várias crises vereador Chico Vilena e estou de pé e minha empresa nunca mudou de CNPJ sempre o mesmo número sempre a mesma razão social e sou cliente de um banco há 26 anos então se eu fosse analfabeto eu não estaria hoje chefe do poder legislativo empresário com 27 anos com dois filhos quase formado com uma família constituída por sinal que eu tenho muita honra e acima de tudo não tenho medo de discutir com nenhum vereador principalmente com o nobre vereador Toninho que é formado que não é analfabeto que sabe tudo e mais um pouco mas o desafio está feito para ele seu presidente se ele provar que eu estou errado que por duas condenações não está inelegível eu rasgo meu diploma e deixo de ser vereador então não adianta ele jogar areia no meu olho que aqui tem algum conhecimento não sou formado mas também não nasci onde e tenho de bobo só a cara e o jeito de andar então ele não vem a querer dar passa moleque aqui que aqui ele encontra barra pesada e para encerrar seu presidente eu até falo isso porque no passado eles judiaram muito de mim então agora também é minha vez de judiar um pouquinho eles que se corra atrás lá do que eles tem que correr do prejuízo e eu estou aqui de pé vou ganhar eleição de novo em 2016 com a permissão de Deus nosso prefeito vai ser reeleito de novo com a permissão de Deus e eles vão ter que engolir nós mais um tempo então para finalizar se queria uma parte vereador Chico pois não eu agradeço o vereador Carlinhos a parte quero dizer a vossa excelência que eu tenho certeza absoluta o vereador Toninho Furlan não está aqui não está presente no momento mas aquilo que ele falou eu tenho certeza vereador Carlinhos que foi no momento da discussão no debate acalorado e foi uma forma que ele teve de rebater a vossa excelência talvez foi um jeito que ele encontrou mas eu tenho certeza também que não é isso que ele queria dizer e vossa excelência sabe muito bem que não é um alfabeto é uma pessoa muito capacitada tem um potencial muito grande é presidente dessa casa é um grande comerciante um grande chefe de família e e o que nós passamos aqui no mandato passado né senhor presidente apanhamos bastante né mas vossa excelência bateu demais e hoje está aí no poder é o presidente dessa casa e continua no partido democrata governando a cidade governando a cidade então está de parabéns mas só queria dizer que foi uma forma que ele encontrou aí de rebater a vossa excelência uma saída para aquele momento ali obrigado pela parte parabéns obrigado vereador chico eu sei que é um momento que a pessoa entra na discussão mas eu estou aqui só me justificando né porque pode algumas pessoas achar que eu não tenho nenhum diploma do primeiro grau mas eu tenho não só do primeiro como mais alguns né eu também não sou tão assim da maneira que ele se expressou e quanto eu sei fazer muito bem viu o presidente chico não a parte vereador pois não vereador vereador se o seu modo de falar e o seu andar for de bobo Deus me livre e guarde dos sabidos quero distância eu falei até só para descontrariar um pouco descontrair presidente porque nós estamos antecedendo um período eleitoral aonde vai aquecer as turbinas temos aí o nobre vereador um vereador atuante um grande vereador de Barueri né que até por umas questões de se aquecerem um pouco ele toma algumas posições mas é um grande vereador não muda minha posição com ele eu sou amigo de todos os vereadores sou presidente desse poder legislativo e estamos juntos para trabalhar pela nossa cidade independente de qualquer situação né a câmara municipal hoje começa a botar as coisas nos trilhos já fizemos devolução de recursos aos cofres públicos municipais uma devolução já de um milhão de reais e a gente vai ainda fazer mais ajustes ainda então senhor presidente são essas as minhas palavras quero desejar a todos uma boa tarde que Deus abençoe todos nós obrigado senhor presidente parabéns vereador carlinhos não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais esta presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 18 de agosto de 2015 terça-feira às 9 horas e 30 minutos tenham todos uma boa tarde que Deus os abençoe grandemente para a próxima